A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Vamos Falar de Fumo. Meu nome é João Salviano e eu sou um urbano-rural assumido. Nunca me apelidaram da Oriental, por excelente não sou, mas sou um bocadinho complicado. Ora, hoje temos mais uma noite de muita conversa sobre Fórmula 1 e para isso tenho que ir à companhia do Sérgio Matos, do David Antunes e do João Neto. Bem-vindos a todos. Começar, como sempre, por agradecer às nossas e aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast via patreon.com.br ou através do nosso canal de YouTube, basta fazer join ou subscreva ou adira na nossa página e escolher uma das categorias de apoio e apoiem ao podcast. e com isso habilitam-se aos giveaway's especiais dos patronos e hoje vamos fazer um desses. Temos o McLaren MP44 da Lego para sortear, vai ser mais à frente durante o programa. e é exclusivo para patronos e patronas e já sabem, neste sorteio, cada patrono tem um número de entradas correspondente ao tier de apoio que escolheu quando se juntou, tanto no Pedro como no YouTube. Cumprimentar também aqui o nosso Fórum TSF, que já está bem ativo. Um abraço aqui ao Gilberto Barros, nosso patrono no canal de YouTube. Um abraço também para o Vítor Dias, que diz bom podcast a todos. Salve, não te enganos a dizer o meu nome na hora do sorteio. Espero não me enganar a dizer o nome de ninguém na hora do sorteio, mas Vítor, obrigado pela dica. Um abraço ao Carlos Lopes também, ao Paulo Mua, que nos cumprimenta de Rio Tinto. E deixa aqui as hashtags todas do costume. Hashtag eu não percebo nada disto. Hashtag pináculo do desporto automóvel. Hashtag fator cagaço. Hashtag irritações. Hashtag sou a Marosca se fores apanhado. Hashtag alegadamente. Hashtag Luigi e o Divo. Hashtag Guilherme na Sport TV. Hashtag João Amaral na Sport TV, que estive este fim de semana. Hashtag BFF Family. Hashtag os maiores da net. Hashtag quero um cabelo igual ao Pedro. Hashtag fia a madurismo. Hashtag potencialmente perigoso. Um abraço aqui ao grande Chica. Boa noite, malta. Um abraço. Vou ouvir amanhã. Chica, temos repetido o Bahrein. Temos que começar a combinar isso, que é no próximo ano e nos outro campeão. Um abraço aqui aos nossos amigos do Pausa Técnica. Nós agora temos um podcast de NBA, mas não é concorrente ao Pausa Técnica. Nós fazemos só aqui um lá-mirazito sobre o que é que se passa no NBA. Depois, se querem mais, vão ao Pausa Técnica, que eles explicam tudo. Subscrevam o canal deles nos vários canais que eles têm e também nas plataformas de podcast. Eles acompanham o basquetebol a sério e também ouçam o nosso VFF e o NBA, onde o Cirilo e o Bruno todas as semanas nos irão fazendo um update do que se passa na NBA. E agora estamos nos play-off, que é a parte mais interessante da temporada. Um abraço também ao nosso patrono Pedro Macieira, que nos cumprimenta aqui a todos. Vamos começar pelos destaques do Grand Prix da China. Temos o Grand Prix da China este fim de semana em Xangai. Eu regresso cinco anos depois. Um circuito que eu gosto bastante e que costuma dar boas corridas e, mais uma vez, deu-nos boas corridas, tanto a sprint como a principal, sendo que a sprint não acrescentou nada. Teve ali um momento espetacular entre quatro carros, mas depois a direcção corrida e os comissários decidiram reventar com aquilo e, portanto, podemos passar à frente. Mas depois, no domingo, tivemos uma corrida bem interessante, com vários duelos, várias estratégias, o safety car ali, complicar a vida a uns e beneficiar a vida a outros e tivemos grandes momentos. Sérgio, começo por ter os teus destaques positivos e negativos do Grand Prix da China, sendo que não é de simples nenhum ponto da ordem de trabalho, se faz favor. Com cuidado. Ora, os meus destaques, começo pelos positivos. A McLaren, que pareceu estar em bom plano na corrida, essencialmente, e tentando não ir muito aos temas da sprint, na corrida esteve bem. O Piastri não tão bem, mas teve azar num dos incidentes que aconteceram. A Asse, que também esteve bastante bem. E, por fim, a Alpine serão os destaques mais positivos. Pelo menos conseguiram fazer uma corrida limpa, o que já é bom, tendo em consideração o que estava a ser o desempenho deles. Nos negativos, e eu vou pôr isto nos negativos, apesar de... Põem a Mercedes, porque acho que o que lhes aconteceu este fim de semana vai ser mais um prego na equipa, porque eles têm um sábado fantástico e depois têm um domingo para esquecer. E, olhando para 2022 e para aquilo que aconteceu no Brasil, vai ser mais um fim de semana em que eles vão ficar a coçar a cabeça e achar que, se calhar, acertaram qualquer coisa no carro. Quando não acertaram em NAB, aquilo foi mais um golpe de sorte que outra coisa. E acho que é um destaque negativo. A Ferrari, que não preparou nem bem qualificação, nem bem corrida. Estávamos à espera de mais. Tendo em consideração também os desenhos deles. E, essencialmente, são esses os meus destaques. Na corrida, em termos das equipas, na corrida acho que teve bons momentos, ajudados pelo safety car que saiu. E depois, alguns desses momentos, como vamos falar durante o podcast, não me vou alongar mais agora. Só aqui um aparte, mas continuamos. Só vou dar as boas-vindas ao Pedro Correira da Silva, ao Vasco Carroso e ao Ruben Duarte, que se tornaram patrónicos nos últimos dias. Muito obrigado pelo apoio e bem-vindos à tribo de motores. David, os teus destaques positivos e negativos durante a minha vida. Ora bem, eu também destaco a prestação da McLaren, acho que estiveram muito bem este fim de semana. Aproveitaram uma boa oportunidade, uma boa estratégia. Depois, vou destacar aqui um piloto que ficou um bocadinho lá para trás, que é o Pierre Gasly, que estava com a versão antiga do Alpine. Ficou a dois lugares atrás do Alpine e teve uma paragem desastrosa de 17 segundos nas boxes e, mesmo assim, acabou a 9 segundos do companheiro de equipa. Portanto, eu acho que ele fez uma boa corrida este fim de semana. Depois, pela negativa, a Ferrari, que voltou um bocado a inventar. Voltou outra vez àquelas histórias da estratégia, dos planos D, F e por aí fora. E acho que foram, de certa forma, um bocado salvas pelo safety car, porque se não, acho que estavam a preparar para deixar o Leclerc em pista durante mais de 10 voltas ou assim, a um ritmo claramente pouco competitivo. E depois, também pela negativa, e também não querendo entrar muito nos temas que aí vêm, o Sainz, acho que teve um fim de semana autêntico mesmo para esquecer, excessivamente agressivo na defesa de posição. Para mim, foram estes os destaques deste grande prémio. Muito bem. Vamos, então, agora ao senhor vencedor das 6 horas de Imola. Parabéns. Obrigado, obrigado. Estes os destaques positivos e negativos do grande prémio da China, e posso também falar um bocadinho das 6 horas de Imola, se quiseres. Grande Kobayashi. Foi aquele último sentente, foi maravilha. Da cor, não queria estar a retocar muitos pontos, só de relevância, uma das coisas que eu queria, que eu estava à espera para ver este fim de semana, era o que é que as equipas iam fazer com aquele segundo parque farméu. Que mudança que ia haver entre a sprint e a corrida, e enquanto que a Mercedes conseguiu estragar ainda mais o carro, uma sessão para a outra, a McLaren, no contrário, conseguiram puxar pela performance e afinar o carro, e conseguir aquele segundo lugar para o Norris, que são pontos que podem vir a ser muito, muito importantes para o final do campeonato. O ano passado vimos a performance das equipas a flutuar muito ao longo do ano. Nesta altura do campeonato, o ano passado, estava a Aston Martin a dar cartas, e no final já não. Não sabemos se a McLaren vai continuar nesta forma, e portanto estes pontos podem ver-se importantes para decidir o segundo no campeonato, principalmente num fim de semana em que a Ferrari fez tanta asneira. Vamos ver. Destaques negativos já toquei no da Mercedes, precisamente pelo contrário, o Hamilton tentou fazer alguma magia no carro, e eu percebo, não é? Ele tem uma atitude que quer ganhar, acho que ainda está com esse mindset de querer ganhar, e tentou alterar o carro, porque o que estava não era bom o suficiente, e ficou pior, podia ter corrido bem, mas não foi de todo o caso. Pronto, das seis horas de imó, foi uma corrida muito, muito boa, para quem não está a acompanhar o campeonato de resistência este ano, aconselho, esta lufata de A3 com os construtores novos, está a produzir corridas muito interessantes, no GT3 também, e pronto, não fosse a ferrar e ter colocado os blankets dos pneus, tinham ganho a corrida, mas decidiram que estava bem não olhar para o radar do weather, mas lá está, Toyota jogou bem a estratégia, o Camus fez uma ótima última hora, com muito pouco combustível no carro, para durar a hora toda, para fazer aquele stint de durar, teve que poupar muito, e há ali depois um momento em que o engenheiro lhe diz que o combustível que já chega para o vim da corrida, e ele pode começar a acelerar, e foi muito interessante de ver, gostei muito da corrida, e aconselho a ver, assim como a WRC, que também está a ser um campeonato muito interessante, com vários vencedores, e a Toyota ganhou também. Mas o gírio em que vocês têm o golpe, no WRC tem aquele sistema de pontos estúpidos, portanto, cada campeonato com a sua cruz, não estou a dizer que são perfeitos os campeonatos, longe disso, mas têm produzido o WRC, foi um fim de semana incrível, e o ECA corrida também foi muito bom, acho que ninguém pode dizer o contrário. Muito bem, cumprimentar aqui quem se juntou a nós, entretanto, um abraço ao Miguel Maia, que nos cumprimenta desde Vila do Conte, um abraço ao Pedro Damasio, que diz VFF1 Tascos Roo, é o meu grupo preferido no WhatsApp, podem-nos acompanhar no WhatsApp, nos vários grupos que nós temos lá, têm os links na descrição do episódio, tanto aqui no YouTube, quanto depois em podcast, e temos grupos de fatura em um par de meias, e há um que é o Tascos, que é o melhor, porque só se fala de comes e bebes, e onde é que se come bem, e onde é que se bebe bem. Um abraço aqui ao Conte Santos Luís, boa noite, VFF1 ainda a aquecer o pneu, certo? Vamos lá, nós já estamos aqui, nós não a aquece a pneu, é tipo Alonso com os pneus macios na relargada, sempre aí tudo, e vamos nós, e depois temos nos desviados Ferreira, mas isso é outra conversa. Um abraço ao F Martins, boa noite a todos, e parabéns ao João Neto pelo resultado nas 6 horas de ímula, já se está a babar toda hora, um abraço ao Miguel do Postais dos 90, boa noite malta, o Pedro Queixapuz, um abraço para ele também, um abraço para o Hugo Santos, boa noite, vim colocar o like amanhã hoje, é muito importante colocarem o like, e já agora uma coisa, quando viriam os nossos tweets a anunciar, vai haver episódio, ou que saiu o episódio, façam retweet, não custa nada, é grátis, façam retweet, e assim chegamos a mais gente, e trazemos mais gente para a conversa, e se não puderem fazer isso, façam like, ponham as trilhas nas reviews, as trilhas que quiserem, podem ter uma ou cinco, é convosco, ou três, ou quatro, ou duas, ou o que quiserem, mas vão fazendo essas coisas, sendo comentários, se discordarem de alguma coisa que a gente diz, discordem à vontade, a semana passada alguém nos corrigiu, porque dissemos que o Frec era do tipo Fórmula 4, e foi alguém dizer, não, não, aquilo é do tipo Fórmula 3, não digam disparatos, mas aqui estamos à vontade de fazer disparatos, às vezes já, e é para isso que se deram os comentários, que corrijam. Um abraço ao Miguel Gonçalves, boa noite a todos da Boxalcabidez, Vim só desejar as boas noites, porque ainda tenho a canalha para alimentar, pode ser que hoje sou um pouco indireto, bom jantar, e depois se vir a voltar, cá estaremos à tua espera, se não, houve-se indiferido. O Jorge Nelson Souza, um abraço para ele, boa noite amigos, não vi o grande prémio, e como tal, não colorei perguntas, pois gosto de estar bem de comentar, antes de questionar, verei indiferido, bom podcast. Jorge Nelson, assim não te safas, pá, em Portugal, para ser comentador, não precisas de ver, só precisas de falar, se estás aí a dizer que vais preparar, não sei o que, e fazem-te logo a folha, não querem lá depois. É partindo, os três pilotos da Toyota estiveram muito bem, o Kamui aguentou a pressão como se nada fosse, qual samurai? Mas ele é o samurai, o Kante Kamui, foi o único piloto japonês a fazer pod ir no Japão, na Fórmula 1, então vamos lá ver, respeitinho. Um abraço aqui, ao Pernas Sérgio, já cá estava, mas um abraço pela mesma, para quando um pod, vamos falar de tachos. Olha, o ano passado fazíamos isso, que era quando alguém caía, estávamos aqui a fazer tempo para voltar, e começávamos a falar de tachos, podemos retomar essa tradição. O Jorge Nelson Sousa dizia que deduz que o jantar em Lisboa foi sucesso, espero que no Porto seja ainda melhor, lá estarei. O jantar em Lisboa foi muito giro, foi bastante divertido e barulhento, havia futebol na televisão, portanto, um grupo de malta ficou muito contente, ficou bem, e estivemos lá, o quê? Há umas três horas, três horas e meia à conversa, e a conhecermos todos uns aos outros em pessoa, e sim, a partir do dia 3 de agosto, faremos um almoço no Porto, é num sábado, e espero que quem puder que se junte, mas depois nós divulguemos isso mais em cima, quando tivermos já sítio definido, está a haver a guerra surda das francesinhas, quando escolherem qual é que é verdadeiramente o melhor sítio para a francesinha, a gente avisa e começa-se a fazer o processo de inscrição para esse almoço. Vou partilhar convosco a nossa votação do Driver of the Day no Twitter, e vou só aproveitar para explicar uma coisa. Eu é que escolho os destaques, são os meus destaques, ok? Eu não sou obrigado a pôr os destaques que vocês querem. Se vocês não gostam dos meus, podem dizer nos comentários que não gostam e qual é que preferem, ou podem fazer vocês a vossa sondagem com os vossos destaques, eu partilho e volto na sondagem, ok? Não é preciso virem para cima mesmo, mas porquê é que me está aí o Manel? E porquê é que me está aí o Jaquinhos? Porque não está, foi eu que escolhi, foram os quatro que eu escolhi. Se não escolhesse este, era porque não eram estes os meus quatro, eram outros. A minha escolha dos destaques foram Max Verstappen, Landon Norris, Fernando Alonso e Nico Luggenberg. E o vencedor foi Landon Norris, Driver of the Day, 55,5%, seguido de Max Verstappen com 18,9%, Fernando Alonso 16,7%, Nico Luggenberg 8,9%, o que me parece normal, tendo em conta que o Norris acabou em segundo lugar com o McLaren, o Max fez uma corrida fantástica, não dou hipótese a ninguém no domingo, e já na sprint tinha feito a recuperação de quarto para primeiro e conseguiu ganhar também. O Alonso, apesar de partir em terceiro e acabar em sétimo, faz uma excelente corrida com vários momentos espetaculares, e depois o Luggenberg aguentou um ajo nos pontos. Sim, podia ter mencionado o Lewis Hamilton, que veio do 18º para 9º, podia ter mencionado os pilotos de Alpine, podia ter mencionado um ou outro piloto mais, escolhi os quatro que me pareceram que eram mais merecedores neste Grand Prix. Não sei se vocês querem discordar da minha escolha dos quatro, se querem acrescentar alguém ou retirar alguém, então há vontade. E também convido quem queira meter os seus, que faça uma sondagem na próxima corrida e eu partilho, e fazemos a festa assim. E depois até leio cá os resultados da vossa também, não há problema nenhum. De resto, acho que Max Verstappen voltou a colocar diferença para Sérgio Pérez, e a mostrar que o carro é bom, mas ele saca muito mais do carro do que o Sérgio consegue, e fê-lo à vontade tanto no sábado como no domingo. No sábado ainda começou com aquele problema da bateria, e ali andou nove voltas atrás do Alonso, mas o problema da bateria se resolveu, foi embora. E não deu hipótese a ninguém, e nem houve grande questão com isso. Luiz Hamilton faz uma boa corrida, e acaba em segundo lugar na sprint, merecia muito do Alonso aguentar o Ferrado e o Marquardano atrás durante muitas voltas, e isso ter-lhe permitido manter uma diferença grande que pudesse gerir depois, quando o Leclerc passou finalmente o Fernando Alonso, no meio daquele duelo, Alonso, Sainz, Pérez e Noras, e também o Leclerc. O Pérez acabou em terceiro, beneficiano dessa batalha, mas lá está, já tinha uma diferença grande, o Luiz não conseguiu apanhar, o Luiz manteve sempre um ritmo muito consistente, e portanto, uma boa corrida do Luiz na sprint. Depois, na qualificação, o Luiz foi para o dia baixo, e acabou em 18º. Eu acho que é a desculpa do vento de traseira no ganjo, não cola. E portanto, ele falhou a travagem, acontece, e aí perdeu a hipótese de passar ao Q2, até porque o Q1 foi bastante apertado, e portanto, por uma décima, décima e meia, passava-se de décimo segundo para décimo sexto, e portanto, ou para décimo setimo, e portanto, ele falhou o último, o gancho, e acabou, e aí pode-se passar ao Q2. O Russell acabou de passar, mas, acho que foi um bocadinho dramático, se quiserem, foi demasiado real, passar de segundo na sprint para décimo oitavo, na qualificação, em duas horas e meia, três. Depois, no domingo, o Max foi-se embora, nem ouvi a hipótese, na largada, Alonso, espetacular, consegue passar peras por fora, e fica, juntinho ao Max, ele chega à última parte da curva 1, lado a lado com o Max, e depois, a trajetória da curva também favoreceu, que o Max mantivesse a posição, e o Alonso encaixasse por trás para a curva 2, depois aguentou ali umas voltas em segundo, lugar, até que o Pérez conseguiu passar, e depois, o Alonso para, para meter os duros, porque ele tinha partido médios, parou bastante cedo para meter os duros, e com isso também foi um bocadinho prejudicado, com o safety car depois, porque teve que mudar a estratégia, e depois foi para aquela coisa esquisita, de ter macios e médios, porque eram os jogos novos que tinha, o Aston Martin, ao contrário dos outros, tinha dois jogos médios novos, os outros tinham dois jogos duros novos, e o safety car, estragou um bocadinho as contas da Aston Martin, e estragou também um bocadinho as contas ao Sérgio Pérez, que normalmente deveria ter acabado segundo à vontade, mas com o safety car acabou por fazer aquele double stack Red Bull, e isso colocou atrás de Norris e de Leclerc, salvo erro, e depois obviamente que o desgaste de ter que atacar e passar o carro que estava à frente, os carros estavam à frente, acabou por prejudicar na luta pelo segundo lugar, o Norris fez uma corrida muito boa, e muito consistente, e capitalizou todas as oportunidades que teve, é um segundo lugar merecido para o Norris, é um terceiro lugar que diria que era o máximo possível para o Pérez, tendo em conta as circunstâncias ocorridas, não foi que... Eu discordo da ideia de que o Pérez ficou lá a quem, acho que o Pérez, dentro daquilo que aconteceu, tirou o máximo proveito do que podia fazer, tudo no sábado como no domingo, e depois há aqui uma nota, mas é uma nota pessoal, e começa a ficar farta, e da malta bater sempre nos mesmos, quer dizer, ou bate-se no Pérez, ou bate-se no lance, ou bate-se no sargent, não sei o quê, mas quer dizer, olhem ao longo do ano as coisas que cada um vai fazendo, e vejam se batem nos outros quando fazem igual, só isso que eu peço. Eles vão perder o controle do carro, e peraí, está ali o lance, não lhe vou bater. Não, não é isso que eu falo, coisas idênticas entre os vários pilotos, mas a malta bate sempre nos mesmos, é como se os outros tenham um quadro de livre trânsito, façam o que quiserem, e há uns desgraçados, levam sempre porrada, façam o que quiserem, não interessa. Eu não percebo a negatividade sobre o Pérez este fim de semana, entendo que o lance deve ser criticado pela situação, mas, por exemplo, há duas semanas tivemos uma situação parecida, e toda a gente desculpou o rapaz que causou o acidente, e andamos nisto. Estou a falar do Ricardo. É que o Ricardo há duas semanas meteu um gajo fora, e toda a gente, ah, incidente, corrida, tadinho, não viu, não viu porque não estava a olhar, estava a olhar para o outro lado, estava distraído, e aqui o lance, estava distraído, e toda a gente lhe cai, ui, não devia estar na Fórmula 1, só lá está porque o pai paga. Epá, não sejam hipócritas, isto é mesmo, para dizer as neiras. Estava distraído, como estava o Ricardo distraído há duas semanas. Os dois incidentes colocaram o carro fora, são os dois criticáveis e penalizáveis. A diferença é que um foi penalizado e bem, e o outro não foi. E eu, se bem se lembram, há duas semanas era o único que prendia aqui que o Ricardo devia ter sido penalizado. Mas não, andava tudo. Ai, tadinho, é incidente corrida, ai, põe na largada, ai, os tomates. Deixa-me ser hipócritas. Eu não acho que o lance deva ser penalizado pelo que aconteceu este fim de semana, ou penalizou-se o seu... A posição é que eu acho que deviam ser os dois penalizados. E vocês acham que não devia ser nenhum penalizado. Concordo. Eu não acho bem, é quem diz que um não devia ser e o outro devia. Isso é que é ridículo. Eu penso que nós depois vamos falar mais à frente disso daí. Vamos, eu não estou a falar da penalização em si, estou a falar da reação das pessoas a situações idênticas. E a minha irritação fica já feita, porque hoje eu baixo de uma oi, e, portanto, está já despachado do capítulo das irritações. Mas há uma coisa que eu quero acrescentar a estes destaques do grande prémio da China. Não. Não? Então vamos avançar para o nosso F1 Fantasy. Ora, então, no nosso F1 Fantasy esta semana, o grande vencedor foi o Triple Silence, que usou o Limitless, que é assim que se chama, é Limitless, para fazer esta super equipa, Max Verstappen, Charles Leclerc, Sérgio Pérez, Carlos Chans e Lando Norris, e escolheu a Red Bull Racing e a Ferrari. E fez com isto 456 pontos. Passou assim para a primeira nossa tabela, com 1.237 pontos. O Triple Silence do Luís Pinto. O Alfa Morreu do Vitor Silva, 1.202 pontos. O Vercingeto do Helio Nunes, 1.196 pontos em 3º lugar. O Istambul do Luís Dias, com 1.194 pontos em 4º lugar. O Miguel Maia GP Team do Miguel Maia, com 1.175 pontos em 5º lugar. Em 6º lugar, o We Are Checking RT, 1.170 pontos, a equipa do João Borba. Em 7º lugar, a equipa 14 do Pedro Coelho, com 1.166 pontos. O 8º lugar, Red Dragons F1 Team 1978, da Mari Costa, com 1.158 pontos. Em 9º lugar, La Mission 33, de Luís Cardoso, com 1.152 pontos. E em 10º lugar, o G3 Eduardo, do Eduardo Costa, com 1.150 pontos. O nosso F1 Fantasy Volta daqui a duas semanas, a seguir ao Grande Prémio de Miami. Vamos então ao nosso Colégio de Comissários. O senhor descobriu o vídeo? Também dá para a gente. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Só que os comandantes chegaram. O Pedro Maciara estava a perguntar por que não está o Sargento ali no destaque. Só que havia um 4. E, portanto, para mim o Sargento já sabe que está no top 3 para a vida, mas naquele grande pé ele não estava no top 4. E agora há o rumor do Joe Sauer de que está de saída. Sai já no verão que é para entrar o Antonelli que nem super licença pode ter. Acredito em quem quer. E diz o Pedro Maciara que o máximo que consta a ultrapassagem tem via verde nos pilotos e ninguém vai perder tempo a batalhar contra ele. Pá, isso é outra coisa que me deixa surpreso. Como é que ainda andamos a ter esta discussão? É óbvio que ninguém vai batalhar com ele. O homem tem um carro muito mais rápido em reto que os outros e ninguém vai perder tempo a defender-se. ia estragar pneus. Qual é a dúvida? Já devemos saber todos que era assim porque é que andava tanta gente chocada com isso. O Péra se calhar já depende porque tem hipótese de aguentá-lo mas o Maciara já sabe que não dá. Diz João, desculpa. Sim, que não é de acordo. Já é o terceiro ano que estamos a ver isto. Já tínhamos visto no tempo de amostragem também com o Luís. Exato. Estava a falar de uma acção específica mas sim. Sim, não, mas desde que há Pirelli que isto tem vindo a ser cada vez mais assim quando tens o carro mais dominante a vir não vais defender porque vais estragar pneu e vais perder tempo e não vais lucrar nada com isso porque o gajo passa-te na primeira zona do DRS a seguir. se acabassem com o DRS se calhar aí era outra conversa. O João Biju diz primeiro Max segundo Ed Vilelmos e terceiro Boa Noite e que a malta gosta de bater já se fartaram de tocar uns nos outros. Isso é no resto não, de tocar uns nos outros. Constante Luís olha, o Sainz neste grande prémio nada de jeito o efeito é apendicito. Sim, o Sainz esteve muito a quem? E acho que começa a denunciar a pressão de ainda não ter a vida resolvida como quer. E se calhar convém apressar-se a assinar contato que é para acalmar um bocadinho. O João Biju diz que o Max é que podia ser penalizado por causa de ir muito devagar 20 segundos para o... Também dá. Um abraço aqui ao Marcelo Magano e um abraço ao Filipe Oliveira um abraço a todos lá que o dado vou ouvir no Corredo da Semana. Muito bem. Vamos então ao nosso colégio de comunicados sociais. Primeiro tema. Final da Corrida o Lando Norris que acabou o segundo veio dizer sempre que acabo atrás de Max sinto que ganhem a Corrida. Eu vou repetir sempre que acabo atrás de Max sinto que ganhem a Corrida. Há aqui alguma coisa errada nesta frase, Sérgio? Há. Há muita coisa de errada. Para já ele achar que ficar atrás do Max dá este estatuto. Eles a maioria a maioria dos outros pilotos eu já tinha referido isto acho que ao Lando tal como ao Querc falta ali um cuiquezinho para se tornarem serão sempre bons futuros campeões do mundo e é por frases como esta portanto não há não há uma ambição nós vemos outros pilotos vemos um Lewis vemos um Fernando Alonso um Pérez a ficar em segundo e estão conformados mas não o dizem dizem que pensámos que hoje íamos lutar e fizemos tudo e queríamos ganhar o ano não o ano estive ali e fiquei bem foi como se tivesse ganho acho que há manifestamente falta de atitude vencedora ou de ficar chateado o suficiente ou está só a passar a mensagem é mau também pode ser também pode acontecer mas acho que é demonstrativo de um piloto que não ou sabe muito bem encaixar onde está e não tem ambição para mais ou falta-lhe essa ambição é penalização para esta fase acho que para mim também é penalização e é assim e é depois afirmações como estas que me faz sempre ficar em dúvida em relação ao Lando Norris que anunciava um grande talento um futuro campeão do mundo e tudo isso o que é certo é que nos momentos em que ele teve oportunidade para ter grandes resultados e refiro-me a vitória foram para para o outro lado da garagem o Ricardo em Monza foi a mesma coisa com o Piastro e o ano passado na sprint na Bélgica se eu vou ler Catar Catar um Catar pronto e aí esse o problema que eu tenho em relação ao Lando Norris é que da mesma forma que eu acho que de certa que a McLaren parece estar contente de lá os autoplantes e sendo a segunda melhor equipa o melhor piloto deles também tem a ambição de ser o segundo melhor e para mim é penalização clara se não é aceitável João? lá está as duas maneiras de ler isto ou um recado interno de gente por mim isto é o melhor que consigo estou satisfeito com a minha performance porque sei que não dá mais ou é porque genuinamente pronto está está resignado à situação e à espera que que mudem os regulamentos eu não acho que seja uma penalização é do ponto de vista dele ele não lá está ou sendo que não pode fazer mais nada não é acho que é sem penalizar é é uma maneira de ver as coisas diferentes se calhar do que estamos habituados o que vocês estavam a falar não é não conseguimos imaginar certos pilotos a dizer isto tem outra maneira de ver as coisas mas se calhar temos que nos habituar à maneira como como estes comunicam eu dou um incidente corrida porque acho que isso pode dar para os dois lados como estávamos a dizer mas também acho que e como diz aqui o SR a escolha de palavras é péssima o SR diz que o Max disse coisas parecidas no passado acho que a escolha de palavras é péssima mas é um sentimento repetido em gerações anteriores é claro que ele ambiciona muito mais eu não sei se é claro que ele ambiciona muito mais nem deixa-se achar porque ele não diz o que ele diz é o que nós ouvimos a forma como ele diz é má mesmo que seja para recado interno é péssima acho que eu podia ter dito não dava para mais portanto isto foi era o máximo que conseguíamos e nesse sentido sinto que sinto como se fosse uma pequena vitória termos tirado o máximo de partida do carro mas quer dizer atrás do Max é relevante não tem que ser sequer realçado ele ficou em segundo lugar e acho que do ponto de vista comunicacional é mau e não lhe faz nenhum favor o conto de Santos Luís está aqui a dizer que bandeira azul deixa passar que o Max vai lançado o Lando nem deixou passar nem tem que deixar passar porque ele saiu atrás do Max portanto nunca teve um duelo com o Max viu o Max ao longe na reta e quando foi o safety car diz certo eu estou certo que há muitos pilotos e até por aquilo que se estava a falar antes de muitos deles não entrarem em despique direto com o Max porque sabem que não só vão estragar pneus e vão hipotecar ainda a corrida se calhar mais tarde eu consigo perceber o sentimento a questão é eu verbalizar isso numa conferência de imprensa e sem depois dizer mais quer mais ambiciono mais mas neste momento pode dizer ambiciono mais queria fazer tudo para ganhar mas neste momento não temos carro e não temos estrutura para os bater o que ele diz não se eu for à minha frente eu estou contente e vou aqui atrás ou não eu lembro penso que foi em Silverstone há 3 anos ou há 4 anos em que foi a história da avózinha não foi? o Max sabia que não tinha carro para os Mercedes e disse é raro estar aqui e vou atacar não vou conduzir com uma avózinha e esse tipo de coisas depois são demonstrativos da ambição ou do estado de espírito dos pilotos isso ainda nunca vi o ano fazer isso e também o torno um bocadinho alvo em pista depois porque os outros sabem que ele não vai arriscar muito mais do que aquilo e portanto podem ser eles a meter pressão depois não sei eu fiquei assim um bocadinho estupefacto com a declaração mas pronto o Landa é que sabe mas o que é que vai dar se não se continua para ele para uma situação destas mais valia ter assinado para dizer isto mais valia ter assinado o contrato de segundo piloto na Red Bull que isso é uma e esta é uma declaração de um segundo piloto de uma equipa e quem sabe não me surpreendia agora o Norris dizer isto é que me surpreende mas se calhar vai assinar para o segundo piloto da Red Bull o Marcos vai dizer que em semana estão de olho nos dois pilotos para pai ele tem o famoso multi-year contract já sabemos que tem milhante as cláusulas para sair de lá antes portanto pode ser o multi-year contract até até 2026 Continuando Mário Andretti é ofendido com comentários sobre a recusa da entrada da Andretti na Fórmula 1 e vai estar em Miami e os Andretti vão ter uma reunião com a fome ao que tudo indica David Concordo acho que são perfeitamente acho que é perfeitamente legítimo ele ficar indignado com as afirmações e da forma como a equipa está a ser tratada tendo em conta ao tipo de investimento que eles já estão a fazer eles não vão para a Fórmula 1 para comprar peças em segunda mão ou do ano anterior às outras à Mercedes ou à Red Bull ou a esse tipo de equipas e eu acho que ele tem toda a razão e acho muito sinceramente que a Fórmula 1 está a ser extremamente arrogante na forma como lida com uma eventual entrada da Andretti quando na Fórmula 1 não aparecem projetos consistentes para uma nova equipa com este tipo de investimento há mais de 20 anos seguramente por isso para mim é nenhuma ação João muito em linha com o que o David disse como já é público a Andretti está a testar no nosso tonel de ventos portanto eu não me vou alongar aqui muito para não estar aqui a levantar muita poeira mas é muito interessante há aqui muito mais em jogo do que está a ser partilhado por ambas as partes porque não se gasta este nível de dinheiro não se contratam este número de pessoas não se constrói aquela fábrica que está em celebração agora para não entrar no campeonato e não não consigo perceber esta estratégia de comunicação da fome neste caso de tentar bloquear isto a toda a força quer dizer percebo é dinheiro mas não perdem muito na opinião pública eu concordo totalmente com as afirmações do Michael Dretti acho que aquilo que foi feito para já todo o conjunto de requisitos que foi colocado pela FIA para poder haver uma candidatura eles cumpriram tudo e houve adiamentos e houve coisas que foram mudando e eles foram sempre atrás de tudo prepararam tudo já sabe o investimento e já foi falado aqui o investimento que eles fizeram e eles podemos até assumir que não seriam tão competitivos quanto eles próprios esperam mas amadores não são no mundo de corridas e não iam de certeza para lá para fazer uma figura depois disso a forma como foram tratados pela pela fome pelas outras equipas e pela Liberty acho que eles têm o direito de estar muito chateados com o que aconteceu a forma como aquilo que lhes é dito que é vocês vêm causar problemas ou podem não estar competitivos depois do que aconteceu o que tem acontecido nestes últimos cinco grandes prêmios ou nestes primeiros cinco grandes prêmios do ano então quem é que não é o embaraço para a Fórmula 1 Alpine não é a Aze que andou três anos a marcar passo a Williams que não tem peças suplentes não sei não estou a ver a André a ter nenhum destes problemas e esses andam lá e a pior para mim na altura eu ainda não participava no podcast com vocês na altura foi a que me deixou mais preocupado foi a Liberty e os promotores que tínhamos de falar com a General Motors que eu acho que é de uma falta de caráter são negócios eu não sei os menos mas acho que é de uma falta de caráter todo também sabendo que a GM estava envolvida com a Andretti e é tentar subverter completamente as regras do jogo para os Andretti sem penalização ou sem anotação acho que para o Liberty para a Fórmula 1 neste caso já é mais do que penalização para mim é sem ação obviamente acho que faz-me muito bem estar ofendido e verbalizar esse sentimento acho que é uma falta de respeito para com o Mario sobretudo que é um campeão do mundo de Fórmula 1 e que deu muita a modalidade e que foi um dos grandes promotores da Fórmula 1 nos Estados Unidos também durante muito tempo depois a família com todo o seu historial e pedigree no mundo das corridas há poucas famílias assim no mundo hoje em dia depois o facto do projeto de trazer a Cadillac de poder dar à Fórmula 1 mais uma equipa competitiva nesta altura e tudo isto ter se tratado de uma moviandade e uma ligeireza que não se percebe da parte do Liberty que chamem-lhe como a Liberty o que quiserem mas é o Liberty acho que é é demasiado descaramento e é mal demais e portanto espero que em Miami se sentem e que encontrem uma solução para André poder entrar na Fórmula 1 em 2026 e eu espero que eles continuem a finalizar este e a proporção porque de facto além da questão do dinheiro que não é um problema das outras equipas é um problema da Liberty não há nenhuma razão para impedir entrar à André e se a questão é o dinheiro que digam não venham com aquele rol de mentiras e desculpas inventadas à pressão como fizeram em Janeiro para reforçar a equipe porque se é a questão da competitividade há para menos três equipos na Fórmula 1 não viam lá estar se é a questão da capacidade financeira e desenvolvimento há três ou quatro equipos na Fórmula 1 não viam lá estar se é a questão de ter um motorizador como fornecedor único que eles vão ter a equipe que não tem nomeadamente o Macquarie por exemplo acho que a Fórmula 1 livre tem que ter alguma calma às gerências não pode vir com a soberba toda quem acha que está de tudo até porque eles estão de passagem na Fórmula 1 a Fórmula 1 já cá estava antes deles vai cá continuar depois deles e eu por exemplo capitalizar o investimento e recolher os dividendos disso mas a Andretti vai aumentar esses dividendos não vai retirar e portanto quanto mais depressa isto se resolver melhor será para todos complementar aqui o Miguel Coelho que nos mandou um abraço e que nos vai seguir amanhã e que te façamos boa companhia com Santos Luís diz que bandeira vermelha para a Líber e para as equipas existentes deixem esta gente entrar temos uma equipa que nem chassi substituto tem e está na Fórmula 1 e temos esta gente com tantas condições e que o projeto é uma mais-valia para a Fórmula 1 um abraço aqui ao Bruno Paiva que está com o amigo da Lito das melhoras e que recuperes rápido e ainda diz aqui o condutor de Santos Luís se fosse algum cheque a querer meter uma equipa e que desse milhões à Líber e a ver se não entrava não, não entrava não entrava porque a Andretti também vai dar milhões à Líber fala assim já 600 milhões da entrada não é coisa pouca portanto não é para aí adiante próximo tema Toto Wolff e Christian Horner trocam bocas por causa do Max Verstappen basicamente o Toto Wolff deixou no ar a ideia de que está à espera do Max Verstappen e que não desistiu dele e o Christian Horner virou-se e disse acho que tens mais problemas para te preocupar que tentares deduzir o Max Verstappen até porque o Max Verstappen tem contrato a necessidade do Christian Horner dizer que o Max Verstappen tem contrato foi como ele retou aqui nesta troca de palavras não sei se a vossa esteve o mesmo efeito mas a mim eu sempre que alguém sente necessidade de reafirmar o que é óbvio e conhecido por todos é porque isso deixou de ser óbvio e se calhar a coisa não é como nos vendem João se o título da notícia tem Christian Horner e Toto Wolf no título não é notícia é para vender cliques não mas eles fizeram as mesmas coisas andam nisto há anos e opa arranjam um quarto entendam-se não sei isso acho que já fazem no ofício o Horner não aparece porque se acontecesse aparecia no Direct to Survive e não aparece se calhar é porque é para mais 18 Direct to Survive Playboy Edition não pronto a questão do contrato de pilotos sabíamos do ano passado que a Silicisa neste ano ia ser muito mexida e começou logo com a contratação do Hamilton para a Ferrari e acho que agora até à pausa de verão vamos ver muitas destas conversetas para trás e para a frente tens razão é interessante ele viz dizer que o Max Verstappen tem contrato como toda a gente sabe que o Max Verstappen tem contrato até 28 vamos ver sinceramente acho que o Verstappen tem que perder muita confiança na equipa para ponderar o sair do level neste momento o Verstappen tem declarações curiosas porque ele não desmente aquilo que o Toto insinua e diz que o Warner não desmente o Toto Wolf insinua portanto ele não diz que não está a negociar com ninguém o que ele disse foi estou muito feliz na Red Bull enquanto as pessoas importantes por cá andarem isto numa altura em que se fala que Marco e Nui podem estar de saída Sérgio É um incidente de corrida neste momento sabendo ou pelo menos com aquilo que se sabe será um incidente de corrida estes dois já são famosos por andarem nestes piques como referiu o João obviamente que este ano além de toda a questão da seu e-season ou das mudanças de pilotos terem sido aceleradas pela troca do UIS por todo um conjunto de situações que aconteceram a questão da Red Bull ainda está por resolver ou ainda há-lhe coisas que faltam resolver e como referiste João o Warner e o Marco desculpa o Nui e o Marco saber como é que ficará a situação deles estou a crer que se não houverem grandes mudanças ou se nada de muito dramático acontecer a nível destes dois não haverá grandes mudanças com o Max se se houverem alguma alguma súbita mudança penso que não não restaram grandes dúvidas de que o Max vai escolher outras paragens não digo necessariamente a Mercedes mas se calhar aquilo que seja é o Marco ou a equipa que lhe dê melhores hipóteses para 2026 sabemos que é o ano mudança mas em relação a estes picos dos dois perfeitamente normal sabemos que se fosse o Warner também não perdeu a hipótese de mandar umas bocas por causa do Luís quando ele foi para a Ferrari portanto estes dois não fazem mais nada que é o get under each other's skin portanto andam sempre a moer a moer um ao outro portanto é sem ação David sem ação também isto é o habitual entre estes dois e a mim não me surpreende nada é assim a Mercedes perdeu um dos nomes mais sonantes a nível mundial que é o Lewis Hamilton e tem que ir tentar buscar um nome sonante porque claramente não é o George Russell que vai fazer vender Mercedes nos Estados Unidos e então quem melhor do que aquele que é o melhor piloto na atualidade na Fórmula 1 o que eu acho eu honestamente isto já é habitual destas trocas entre um e o outro a única diferença é que o Warner também mandava umas pinhas com Mercedes dominado para tentar destabilitar as coisas e neste momento é o Totoo que está no papel inverso eu acho que o Versapan se não houverem grandes mudanças como já foi referido na equipa na estrutura da equipa acho que ele se vai manter na Red Bull a não ser que saiba alguma coisa que nós não sabemos em relação aos motores para 2026 porque é sempre uma incógnita não é? e o envolvimento da Ford e da Red Bull Power Train e isso nós não sabemos muito bem por acaso outro dia só quando referiam a questão do New e de mudar agora uma notícia de qualquer o Damon Hill que disse que o New ia mudar para a McLaren eu pessoalmente não acredito que ele vá mudar para a McLaren acho que ele só vai mudar para uma equipa atenção isso não foi rumor nem foi nada isso foi o Will que se meteu para uma equipe não pode ser mas eu só quero dizer isso é nada eu não acho que o New vai mudar para uma equipa em que seja cliente de motores do treino acho que se ele mudasse para uma equipa seria para uma equipa que tem os próprios motores agora em relação a isto do Toto e do Warner é o habitual provavelmente vamos ter um episódio no Drive do Servite na próxima na próxima em relação a isto eu em relação a isto não é tanto o que eles dizem é porque é que falam não é e reparem o Toto ouve para andar a falar nisto é porque tem alguma sustentação porque não estamos a falar de um Zequinha qualquer que é que pode ir para a Fórmula 1 estamos a falar do gajo que é tricampeão do mundo a caminho de ser tetra que é o principal piloto do pelotão nesta altura e portanto ninguém se põe a mandar bocas em público estamos à espera dele que não tivesse havido a abertura dele para que a possibilidade ocorra não é portanto acho que temos que olhar para isto com alguma atenção depois o conteúdo como é que é feito e a forma como eles trocam as coisas são outros clientes mas neste momento o que eu retiro disto é que é a abertura do Max para sair e isso não deverá surpreender ninguém se acontecer mas o facto de estar na equipa que ganha agora não é impeditivo que ele saia não seria a primeira vez não seria a última eu acho que e hoje dizia isso no nosso chat do whatsapp há aqui uma série de equipas que são vistas com fortalezas mas que nesta altura são castelas de carne a situação está extremamente volátil e qualquer coisa pode acontecer sem dúvida e de repente equipas que parecem todas poderosas e impenetráveis e que dominam podem desmoronar e portanto não podemos andar aqui em bicos de pés com certezas nesta altura e isto é um conselho que deixa toda a gente cega o podcast olhem para isto com alguma desconfiança as coisas não são como a gente pensa que são há muita coisa a acontecer por trás há muitas variáveis e isto pode mudar de repente mas pode haver aqui um efeito dominó imprevisível e curiosamente o Fernando Alonso sendo renovado com a Aston Martin precipitou aqui uma série de jogadas concordo e portanto eu não sei se isto dura até a pausa de verão eu acho que nós nas próximas semanas vamos ter o primeiro movimento e de repente isto vai cair tudo no sítio e podemos ter aqui algumas surpresas e esta teoria de que ai o Totten não tem pressa pode escolher mais não tem pressa como quem diz porque se de repente começa a ficar sem opções passa a ter pressa a Red Bull não está preocupada com o lugar do Sérgio Pérez não está mas já de repente pode precisar de dois pilotos em vez de um portanto aqui muitas coisas podem mudar há pilotos que estão sob contrato também podem sair para outras equipas vamos ter calma vamos ver como é que isto corre vamos ver como é que as peças caem e à medida que elas caem reavaliando agora não comprem o que vos vendem pelo valor que vos vendem é o conselho que deixo e para mim é incidente da situação mas continuando o tema para vos dar a ideia como isto é tudo muito giro Sérgio Pérez veio dizer que a renovação de contrato estava iminente e portanto era uma questão de dias ou semanas e Cristiano Orna veio dizer que não não há nenhuma renovação de contrato iminente não temos pressa nenhuma em tratar desse assunto temos tempo para ver como é que fazemos Sérgio eu neste eu dou penalização ao Pérez mas que não seja porque já sabe o que é que aí vem a partir de agora sempre que ele fala em renovações de contrato ou lutar por título é a pique portanto corre sérios riscos da coisa de escambar rapidamente não percebo não percebo para já esta estratégia de comunicação de dizer que está assim tão à vontade lá está eles sabem qualquer coisa que nós não sabemos eles estão lá dentro portanto eles saberão o que é que estão a fazer ou não e também estão a tentar pressionar para resolver a situação dele no caso do Pérez e depois de tudo aquilo que tem acontecido eu pessoalmente não o vi ou não o vejo a continuar mais um ano na Red Bull mas como se estava a falar com todas estas questões de trocas de contratos e de Silicisa se calhar é dos mais estáveis o Ricardo neste momento é uma é uma incógnita o Tsunoda dificilmente poderá continuar no universo de Red Bull ou subir para a casa mãe portanto vamos ver do penalização de eu ter feito estes comentários em relação ao que pode estar por trás não sei mesmo espero que haja melhor só gostava que houvesse outras opções para a equipa depois de tudo o que tem sido o Pérez apesar de achar que ele teria sido campeão do mundo de dois anos portanto se não fosse isto se não fosse o Max com aquele Red Bull mas gostaria de dizer alguém mais competitivo o pai do Pérez veio vender a teoria de que o Pérez é o piloto mais desejado nesta altura na Fórmula 1 é o que mais patrocinadores têm mais do que o Luiz e do que o Max e que é o que mais merchandising vende porque a merchandising dele está sempre esgotada isso foi uma entrevista portanto não estou a falar de cor foi uma entrevista quem for patrón vai receber amanhã no nosso boletim de notícias David é assim eu a mim não me surpreende em nada estas declarações do Pérez ele está a tentar normalmente ele até nem começa muito mal das épocas pois lá mais palmeia que a coisa começa a descambar ele está a tentar assegurar o lugar dele eu acho que esta notícia se pode relacionar um bocado com aquilo que nós estivemos a falar um bocado onde há fumo há fogo se não houvesse se houvesse a certeza que o Max ia ficar provavelmente a Red Bull já tinha renovado com o Pérez porque não é um querer um segundo piloto muito competitivo nem nada disso eu acho que a renovação do Pérez está de certa forma dependente se o Max fica ou não se não vão buscar provavelmente um Carl Sainz ou algo assim do género por isso a mim não me surpreende nada esta declaração ele está a tentar assinar o mais pressa possível neste momento que eu me recordo há dois lugares disponíveis um na Mercedes outro na Red Bull acho que de certa forma o fim de semana do Sainz e do Pérez são os dois pilotos que não tenho encontrado para a próxima época e foram eu não vou dizer que o Pérez teve uma condição errada porque não achei assim tanto mas demonstrou alguma coisa estar a sentir alguma pressão e o Sainz claramente da mesma situação e é nesse sentido que concordo que o Salveano disse que o contrato do Alonso veio fazer mexer aqui com muitas cabeças porque aquele lugar na Aston Martin era um lugar bastante peticível para o projeto que eles estão a desenvolver por isso para mim é o Pérez a tentar apressar a renovação mas acho que isso poderá não acontecer João? Como é que era o tweet do Oscar Piasli? I understand that without my agreement Sergio Pérez has communicated that we are signing a contract mas o Sr. Orner é o que o Sr. Orner devia vir tweetar porque ou os contratos ou estão assinados ou não estão não estão quase a ser ou estão para ser ou a Sintra está lá ou não está o Pérez está a tentar acelerar posso estar a dizer está a tentar acelerar isto porque vê que tanto o De Sonoda como o Ricardo que seriam os potenciais ou os de primeira linha para aquela para aquele lugar não estão em boa fase neste momento um mais que outro mas acho que não se pode dizer que neste momento eles posessem lá tanto o Ricardo como o De Sonoda e ele quer ver se se fecha a situação o mais cedo possível vamos ver se lhe corre bem mas pelo menos o Sr. Orner não está muito para a vida outra questão aqui que acho interessante para para a situação do mercado de pilotos que não falamos há pouco é a questão dos regulamentos para 2026 e quando ficarem fechados e quem ganhar aquela luta pelos regulamentos pode ter alguma vantagem na escolha não é de ter prioridade na escolha de piloto mas são sempre simulações e o trabalho nos cargos ainda não começou por isso se recorremos o risco é de quando chegarmos a esse momento o regulamento fechado já está a ter resolvido nos pilotos foi é isso não sei se haverá gente à espera dessa resolução para para fazer decisões o que se consta é que Carlos Sainz e Nico Hulkenberg têm propostas da Audi nas mãos parece que o Hulkenberg está inclinado a aceitar a proposta e isso também pode provocar aqui o início das movimentações o Sainz está mais hesitante porque está a ver se Mercedes ou Red Bull são opções a sério e que tipo de condições lhe oferecem tivemos o Marco a dizer este fim de semana e foi outro o Marco está tudo bem na Red Bull o Marco vem dizendo na quinta-feira que estamos em conversações com o Sainz mas ele tem uma proposta de Audi e nós não conseguimos igualar aquilo e o Warner vem dizendo na sexta-feira que não não temos nada em conversações com o Sainz nem faço ideia que propostas é que ele tem ou deixa de ter portanto tudo normal e portanto sendo que quem contrata na Red Bull é o Franco é o Marco não é o Warner portanto o Marco pode assinar o contrato com os pilotos que quiser depois o Warner tem que comer o que lhe derem e alterar os contratos exatamente e acrescentar cláusulas e coisas assim portanto a Audi poderá ser aqui um fator decisivo no sentido disso começar a resolver basta quando os dois aceitam que mete logo pressão em todo o resto para que se organizem e as coisas se decidam o SR diz que devemos ter atenção às palavras do todo mas ele tem sido muito errático na sua comunicação tem mas não neste assunto do Verstappen ele anda há semanas a dizer sistematicamente o mesmo é a primeira opção que estão à espera dele que acreditam que ele possa vir portanto nesse campo está bem na parte do carro é que depende do dia da hora do dia e o Max agora está a ver com a equipa que lhe oferece que fecha o gap entre o ordenado dele e o ordenado do e se que eles sempre andaram um bocadinho nisso não é? Se isso fosse um fator decisivo acho que o Max na Mercedes é certinho porque a Mercedes tem ali um livro de cheques bem gordo e o Max só tem que dizer o nome o Pedro Cachapuza diz que o pai do Pérez anda a fumar burritos o SR diz que o pai do Pérez também disse que muitas equipas o querem e que ia durar mais 10 anos na Fórmula 1 mas eu tinha dito que era o piloto mais desejado num paddock neste momento e sim também disse disso dos 10 anos e o Miguel Gonçalves dizia que Pérez que entrega resultados de forma consistente e tem lugar para 2025 sempre que fala fica na Q1 eu acredito que a Red Bull mantenha a mesma dupla até 2026 dando um ano para ali a Melosso maturar na Visa Cash App eu acho que o Pérez mesmo entregando os resultados pode não ficar porque depende depende do que acontece com o Max e depende também se surge outra oportunidade para o Pérez noutra equipa na Haas não se o Sainz recusar a Audi o Pérez é uma opção para a Audi eu acho que o Sainz quer ir para a Audi mas não quer ir para a Audi já eu acho que ele não quer passar aqueles anos de sapa a desenvolver o carro se a irmã em visita acaba no Lilium eu nessa questão eu acho que não tem tanto a ver com ele passar os anos de sapa o problema é que se calhar não lhe dão é perspectivas depois de os passar e já digo esses dois três anos depois lá ficar ou seja a gente agora dá três anos ajudas-nos a desenvolver o carro e temos de aceitar a Audi é das equipas que sabe fazer as coisas não faz preparada quem vai dar um contrato de cinco anos ou santo eu sei mas por isso mesmo uma coisa é eu ir para uma equipa que pode fazer o que está a fazer e não ganhar mas estar descansado eu acho que nenhuma equipa neste momento dá um contrato de cinco anos a nenhum piloto tiveste o Leclerc a ter a renovação até 2028 e tiveste o Bestapan mas não vai haver mais tiveste o Norris que lhe deram quatro anos quando renovaram não eles renovaram ano passado e depois renovaram outra vez no final plano renovaram a primeira vez entre os dois e depois outra vez ano passado o próprio Piastro assinou até 2026 portanto isso não quatro anos e portanto eu acho que o Sainz tem que conviver com o possível não é? com o desejável ah sim pode estar a tentar puxar mais isso aí depois já são as discussões mas o que consta tanto o Mercedes como o Red Bull não estariam interessados em dar-lhes mais do que o mais um e ele não quer esse um mais um e o mais um é a equipa que decide nem é ele e ele já passou por esse mais um e o que é que aconteceu? veio o Luiz e ele também ficou com o lugar dele não este contrato era de dois anos não ele tinha mais um de opção acho que a Ferreira ele tinha mais um de opção está bem mas o contrato era de dois mais um não era um mais um ele assinou não ele assinou por três anos não foi? ele assinou estava ele estava esta era a última época da hora, a Ferrari foi o contrato três anos acho que tinham mais um de opção não, estavam a tentar a renovação ano passado e depois acabou com ele e deram a ferrovia a dar ao Guerre e depois assinaram o Ferreira portanto vamos ver só fazer aqui um cenário apetético se fosse o Sainz que equipa é que escolheu neste momento? Aldi 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 não hesitei não há outras opções para ele ser o primeiro piloto e ter uma equipa com potencial de crescimento neste momento mesmo sendo segundo piloto se te dares sendo segundo piloto ficava a Red Bull ele ia para a Red Bull não ia para a Aldi só se o Max saís sim sim não mas eu aí é como João tendo tudo pelo menos é conhecido neste momento a Aldi é a opção pelo menos mais competitiva e mais segura para ele para não haver nenhum é um projeto de fábrica um projeto de fábrica longo termo com financiamento garantido não vai faltar nada de potência de 2026 desculpa eles vão para as unidades de potência da Aldi a partir de 2026 sim sim agora o problema da Aldi é que ele sabe que normalmente por mais de 2, 3 anos do projeto agora anda a meio da tabela para baixo não é? a própria Aldi disse que o desenvolvimento deles pelo menos na parte do motor neste momento eles não esperam ser um motor de topo nos primeiros 2 anos portanto vale o que vale mas eu ouvi 2029 até 2029 não contavam ser competitivos só a partir de 2029 mas eu mesmo assim é para a Aldi o Science tem o que? 29? 30? acho que eu tenho vou tentar ver mas 29 pensamos então tem tempo e acho que se fizer um bom trabalho nesses 3 anos que a Aldi lhe dá renovação facilmente não tendem a ceder ingratos naquelas bandas tem muitos defeitos mas acho que ingratos não são se ele fizer o meu trabalho a partida continua agora eu acho que eu acho que ele ir para uma Red Bull ou para uma Mercedes nesta altura é ser transição por muito que na Red Bull pudesse passar para permanente para um piloto mais circular a seguir é um tiro no escuro nesta altura em termos de futuro e portanto se ele quer uma situação estável e sustentável acho que o único projeto interessante é a Aldi havia a hipótese a Aston Martin mas com o Alonso renovar fechou e portanto desculpem só o Alonso o Alonso renovou mais dois anos portanto até ao final de 2026 sim esses são certinhos os dois anos mas o contrato pelos vistos tem mais opções quase eu continuo a achar curioso que o pior fim de semana do Sainz veio a seguir a renovação do Alonso acho que era o lugar mais apetecível acho que era o lugar mais apetecível honestamente e com os motores onde há para ter 2026 mas essa carta está fora do baralho inclusive é para o Max nesta altura foi-se exatamente só pode ambicionar entrar na Aston Martin Honda em 2027 exato e ia correr bem para o Max não ia correr bem para a Aston eu sei portanto a não ser que haja aqui uma cambalhota enorme que o Lawrence venda aquilo mas não estou a ver isso a acontecer só se mantiverem nesta janela competitiva e tendem perspetiva em 2026 a não ser se lhe derem muito dinheiro é o homem de negócios não vai de certeza rejeitar uma proposta milionária mas mas tu vais vender a equipa antes da entrada da onda é que depois com a entrada da onda a equipa vale muito mais sim e se chega a 2026 e ganha o campeonato do mundo ainda vale mais mas vale manter mais ou menos que vale um bocado não é preciso ganhar o campeonato do mundo mas estiver ali no top 3 estiver na luta com a mudança de regulamentos acho que isso é um sinal de força de qualquer equipa qualquer equipa que sobreviva a uma mudança de regulamento e fique na ponta competitiva mais forte está valorizado e acho que isso a Aston Martin vai conseguir o João Net tem tanto boi que toda a discussão foi embora para mim a equipa eu também acho vamos falar de tascos vamos falar de tascos já voltou já voltou já voltou estava a dizer a Aston Martin é a equipa que necessita mais curiosidade para 2026 com os investimentos todos com a Honda não sei é preciso saber muito do regulamento ainda há muita indecisão e acho que mas acho que ainda vão dar uma grande cambalhota na parte dos motores acho que aquela história dos 50-50 ainda vem muito para trás mas e depois a parte não consigo o João que já esteve no meio mas não consigo perceber como é que se duplica a quantidade ou triplica a quantidade de energia disponível nos carros e ao mesmo tempo se diz que se quer reduzir peso portanto basta pensar qual é o peso atual das baterias e depois reduz peso e se cria mais segurança ou se mantém segurança não consigo basta mas pensei que eu sou substancialmente mais bem pagos que nós para isso não consigo ver esses regulamentos aí para a frente e serem carros de forma como os conhecemos vamos ver muito bem vamos continuar o nosso só dois comentários um abraço ao Pedro Armida um grande patrono que nos cumprimenta a dizer que está de passagem só para deixar o like e depois assiste e que ouviu dizer que há um sorteio não façam trafoliço o prémio é para mim pois mas não se fosse assim já era trafoliço só o Pedro não pode ser podes fazer tipo a regra e desculpa dos cartões amarelos quem pede não tem ou tem logo e então assim cortávamos logo quem pede o pende e se fosse árbitro de futebol a primeira regra que eu metia na minha cabeça é cada vez que um gajo disser não fui eu não fiz nada é amarelo SR o Norris tinha até 2026 depois voltou a renovar pela área anual por isso só tem contrato até 2026 apenas mudou as condições ou até 2028 eu li que tem até 2026 pode ter opções para depois estender para até 2028 e isso também implica que tenham opções para sair antes de 2028 portanto mas para o que percebi tem até 2026 e o condição de suís também apostava na Audi ProScience nesta altura bem vamos ao próximo tema do colégio de comissários e é o último estamos a assistir à pior temporada da carreira do Luís Amelton até agora o Luís Amelton tem mais um fim de semana que foi de mais a menos sexta-feira faz uma boa qualificação no sábado faz uma boa sprint na qualificação para domingo acaba em 18º e depois na ruída faz uma reprodução para nono mas a beneficiar de três abandonos e de um virtual safety car e dois safety cars que proporcionaram que o Luís Amelton encostasse nos carros mais à frente e conseguir chegar aos pontos por caso contrário seria muito complicado só em ritmo de corrida e buscar os lugares suficientes para pontuar David o que mais por ti? bem eu acho que o Amelton pronto meter os papéis para a licença sabática mas de vez em quando vai lá fazer umas corridas acho que é claramente uma das piores épocas de ele muito sinceramente acho que quer dizer não sei se é bem a pior porque houve aquele no ano da McLaren antes de ir para a Mercedes que andava a brincar aos carrinhos só com massa três ou quatro vezes mas ganhou corridas nesse ano mas ainda ganhou pois exato e fez podras mas eu muito sinceramente acho que ele não está com a cabeça ali para ser muito sincero já desiste não é? é a sensação que dá já desiste daquilo é isso mesmo quero dizer eu estou ao ouvir dizer que o Amelton tem estado bem disposto e tal que pudera quem não então olha para a frente para onde vou andar naquele carro que anda ali à frente e anda aqui com este e vou ganhar o dobro e vou ganhar o dobro exatamente quem é que não haveria de estar satisfeito mas eu acho que o facto de ele ter mudado de equipa só culminou com já o ano passado se não estava muita frustração dele em que falava e dizia aspectos do carro que não gostava e parecia que a equipa não lhe dava ouvidos e então ele este ano por aí simplesmente não fala porque se vai embora se é a pior temporada dele não sei sinceramente não sei não consigo ter o bom acho que é uma temporada má mas acho que poderá não ser a pior para ser muito sincero acho que ele não está interessado em relatar quer é que chegue o final do ano e isso vai embora é normal João? eu acho que estatisticamente é a pior temporada deu porque mesmo quando saiu da McLaren naquela época em que saiu da McLaren não foi uma época brilhante mas ganhou corrida ganhou corridas e lutou pelo menos com companheiros de equipa e ainda tiveram no fim de 2012 exato aquela época incrível que estava os sete campeões do mundo foi uma boa época em que pronto andaram lá a lutar ele agora nem nem a lutar por pódios nem pelo top 5 na maior parte das corridas e já deve ter outros projetos em mente eu acho que nessa época ele foi batido pelo button se não tem erro não, isso foi em 2012 não, 2011 2011 foi batido pelo button em 2012 ele bateu o button e em 2013 foi para a Mercedes ok onde bateu o Roswell e Nicolás não foi nessa época que ele no Grande Prémio do Canadá andou a publicar dados de telemetria no Twitter foi, mas ele em 2012 acabou à frente do button em 2012 ele chegou a aula de uma corrida como ele pode ser campeão ainda era um não isso foi em 2010 já estou a trocar tudo 2011 foi quando ele mostrou os dados foi quando o button ele deu uma tareia e em 2012 ele ficou à frente do button outra vez em 2011 o button ficou em segundo à frente do Web foi a melhor época do button da McLaren Sérgio não não concordo ou que seja a pior temporada dele ou considero que seja um incidente de corrida eu daquilo que também ainda só vamos na quinta corrida para mim a pior a pior época dele foi em 2022 notou-se que aí sim havia até depois do do aftermath 2021 havia ali uma frustração ainda muito grande e muitas coisas por resolver e o carro e foi quando se percebeu que o carro não ia funcionar com os regulamentos novos acho que ele tem tem mostrado alguns rasgos muito bons de condução é um sete vezes campeão do mundo independentemente se gostar da personalidade ou não é um grande piloto é daqueles que ficará para sempre na história da Fórmula 1 e quando tem carro para isso mostra o que vem me provou este fim de semana no sábado e depois lá está entre o carro eu e a equipa qualquer que tenham feito para domingo foi um desastre em termos de números só sim é a pior época dele em termos daquilo que acho que têm sido as prestações dele não ele está a preparar uma saída para outra equipa já terá acesso a menos coisas e cada vez vai ter menos da equipa onde está tem-se mostrado competente ao nível daquilo que o carro faz e que ele pode fazer com ele não acredito que ele também quer sair para a porta pequena independentemente de tudo e do que se passou lá dentro não acredito acho que não será esta espero que não seja esta a pior época dele ou que não se torne de repente pois eu descorto e eu acho que está a ser a pior época dele eu nunca ouvi tão apagado mostra rasgos aqui e ali mas desmotiva-se muito mais facilmente do que no outro exame começo aos fins de semana à sexta-feira cheio de esperança chega ao domingo e já só diz mal tudo em um par de botas voltámos a ter o Luís Caixinhas no rádio e eu sei que eles fazem queixam-se todos mas o Luís esse fim de semana estava prime e há uma coisa que começo a notar é que ele esta não tem a consistência por exemplo em 2022 eu via-se que o carro era mau mas ele lutava e puxava pelo carro e tentava tirar o máximo do carro agora já não já oh que se lixa são merdas que acontecem já depois há outra coisa que vai estar ali também provoca isto que é a atenção na equipa entre ele e o Toto e provavelmente outras pessoas e isso também faz com que ele não seja tão comprometido com a equipa nem nem tenha pudor em dizer o que pensa eu acho que isto vai ser um efeito de bola de neve ao longo do ano a não ser que a Mercedes de repente lhe dão um carro muito bom para as mãos o que se figura difícil tendo em conta que neste momento já tem duas equipas à frente seguramente que é a McLaren e a Ferrari e a Aston Martin se não está à frente pouco falta e portanto a Mercedes corre-lhes chegar à Europa como quinta equipa e as outras equipas estão todas a trabalhar bem não há aqui nenhuma delas que está a andar para trás e portanto acho que isto tem tudo para correr muito mal até o momento está a ser a pior da temporada da carreira dele vamos ver o que é que vai dar as próximas coisas e depois a outra coisa o nível de espera é tanto que já vão antecipar o update de Imola para Miami que é uma corrida sprint isto não faz sentido nenhum e é uma corrida diziam que não percebiam o carro e que não iam fazer nenhum não foi na Australia iam fazer nada para tentar perceber melhor o carro e um circuito completamente destapafurdo independente se gostar ou não eu gosto de Miami mas que nada tem a ver com o que é as estruturas normais dos circuitos portanto pouco ou nada vão aprender nesse fim de semana é quase como levar updates para o Mónaco como fizeram essa foi a mais brilhante essa foi a mais brilhante toda exatamente sim mas isto não está nada fácil ali para aqueles lados e eles também começam a não ter não sei parece que começa-lhes a faltar capacidade inventiva de encontrar soluções eles já estão no ponto em que nada não conseguem tudo o que a gente faz corre mal não dá resultados que queremos e atenção não estamos a falar que a equipa está não é alpine não é a situação de alpine o problema é que eles estão num campo competitivo enorme são 5 equipas muito fortes com muitos recursos com capacidade de trabalho de desenvolvimento todas elas muito equiparadas e portanto qualquer equipa que tenha problemas internos como tem a Mercedes neste momento faz com que se atrase em relação às outras as outras parecem frentes unidas com mais ou menos dificuldades a Mercedes parece uma casa desavinda a tentar solucionar problemas que tendem a piorar não é melhorar porque não há esse espírito eu acho que o problema na Mercedes é que tu olhas para as outras equipas e vês uma orientação e aparece na Mercedes não há uma orientação parece que eles estão perdidos eu continuo a achar isso João tu que trabalhas lá achas que notas grandes diferenças noto diferenças no é uma equipa que se habituou a ganhar é uma equipa que a comunicação era fácil tudo era fácil porque estavam no pé de cima ao longo do tempo os engenheiros que lá trabalham as pessoas que lá trabalham são pessoas que sempre ganharam e que estão habituados a que as coisas lhes corram bem e há ali alguma coisa eu às vezes penso nisto quando tínhamos a reunião a cada três meses a cada quarto mostravam sempre o gráfico da rodinha que é uma portanto os pilotos ter bons pilotos dá bons resultados bons resultados dá bom dinheiro bons patrocinos não é? bons patrocinos dá bom investimento e bom investimento faz bons pilotos entrar por aí fora só que esta corda partiu-se no momento em que deixaram de ter bons resultados deixou de haver e outras coisas também aconteceram a mais importante de todas obviamente foi o cost cap e a maneira como a equipa estava organizada para resolver problemas com e eu já falei disto aqui várias vezes a tirar dinheiro para cima dos problemas que agora não pode ser assim tem que ser tem que ser outro tipo de soluções e há alguma coisa na pipeline de desenvolvimento do carro que com estes regulamentos não está a funcionar alguma ou é a correlação do tunel de vento ou da simulação e depois o que passa cá para fora de vez em quando bate com isto que há algum comentário de desenvolvimento que os resultados não batem certo com o que estávamos à espera e quando tens uma estrutura de desenvolvimento que está habituada a uma equipa que tem uma ideia testam desta maneira no simulador aerodinâmica testam no tunel de vento e os resultados são desesperados e vão para a pista e bate certo e de repente isto tudo estoura e depois cada mês que passas naquele início neste início do colamento novos destes dois anos passados em que há muito tempo a ganhar cada semana que perdes com estes tipos de problemas cada run que fazes no tunel de vento cada bateria de CFD que corres que tem problemas e que os dados ficam utilizados porque a correlação não está lá é tempo que estás a perder para as equipas que não dá para recuperar porque é limitado o número de vezes que podes testar enquanto e agora pode ser pode ser ao caso de já estarem mais atrás do que conseguem recuperar e depois em cima de tudo isto este é o segundo ou terceiro carro que eles estão a fazer tiveram o novo side pod depois aquela solução intermédia e agora este é o primeiro que é com a estrutura ou com com os side pod que está desde raiz a ser feito de raiz para isto não há com o limite de testes em pista com o limite com as restrições ao desenvolvimento não tem dados suficientes para funcionar como funcionava antes e é preciso outras soluções quando você está aqui perguntar se houve cortes nos engenheiros ou vários que saíram de onde foi para Aston Martin e outros que foram com outras equipas e o que é visível é esses de topo em todas as equipas houve gente que saiu gente que estava a receber dinheiro a mais então houve aqui uma redistribuição de recursos humanos de 2021 para 2022 sai assim uma boa mão cheia de departamento de motores da Mercedes para a Red Bull para trás mas isso é a parte se nota menos porque está congelada e portanto isso vai se notar em 2026 naquele ano ainda não estava e foi aliás foi uma das coisas que a Mercedes mais lutou em 2022 e que mais problemas teve foi quando eles foram obrigados a usar uns 10 aos 15% de biocombustíveis porque a equipa deles de engenharia que trabalhava nisso já não estava deixou eram obrigados a 5% e de repente passou para 15% e o motor não tinha rendimento e as coisas biocombustíveis curiosamente é uma das coisas que se estima que a Aston Martin vai partir à frente em 2026 porque a Aram parece que tem isso é o standard digamos assim da coisa não deixa de ser curioso que um acordo que parecia de publicidade vai se tornar uma vantagem competitiva a partir dos próximos acolamentos até nisso as equipas pensam quando contratam este tipo de parceiros e o João que estava na McLaren sim o João que estava na McLaren que está trabalhando agora no fio zero não é? como é que ele se chama? fio zero não é? zero fio uma coisa assim que é uma empresa pequeníssima mas que vai ter muito impacto portanto vamos continuar a acompanhar os desenvolvimentos na Mercedes e ver o que é que isto vai dar e se a temporada de Lewis Hamilton melhora um bocadinho mas ao dia de hoje eu não estou a ver aquilo com com bons olhos acho que está tudo um bocadinho aquém do que seria de esperar tanto equipa como piloto e a troca de galheira desse na imprensa está cada vez melhor porque o Totó fez-te em semana decido largar antes de perder o Lewis como um bom engenheiro portanto não sei o que é que se passa ali mas isso é daquelas coisas que até pode ser verdade mas não se dizem vamos continuar vamos ao nosso sorteio do nosso giveaway para patronos é um McLaren MP44 Icons Lego vamos então sortear podem ver aqui todos os nomes estão aqui em entrada são os nossos e as nossas patronas cada patrono tem o número de entradas correspondente ao tipo de apoio que dá ao podcast uma entrada para Portimão duas para Sepá três para Monza quatro para Singapur e cinco para o Mónaco estão aqui os nomes todos com as entradas correspondentes estão aqui os nomes todos só um vencedor será sorteado vamos lá ver então quem é que sai já correu os nomes muita ansiedade muito nervosismo e o doutor Soldas o homem passa a vir a queixar-se de me deixar nada parabéns doutor Soldas vais receber o teu Lego MP44 Icons o McLaren do Ayrton Senna brevemente pelo correio muitos parabéns e quem não é patrón torna-se patrón patreon.com barra BFF1 ou junto-se aqui no canal do Youtube toda a ajuda é bem-vinda a partir de um euro por mês pagam-nos um café e isso ajuda-nos a pagar as contas e a fazer crescer cada vez mais a plataforma já sabem que agora já temos mais um novo podcast que é o BFF1 NBA não tem nada a ver com todos mas há muita gente que gosta de NBA e que segue e assim tem aqui mais um ponto de encontro para conversar e também tem o grupo do WhatsApp do NBA e brevemente vamos lançar mais podcasts exclusivos para patrón que estão a ser preparados a seu tempo serão anunciados esta sexta-feira vai sair o BFF1 vai o BFF1 o Pináculo do João Amaral já foi gravado hoje vamos continuar a cena das guerras civis dentro das equipas e esta é porventura a mais legendária de todas é a guerra civil entre Ayrton Senna e Alan Prost nos anos da McLaren em 88 e 89 os vão dedicar ali uma hora a contar os vários pormenores e as peripécias dessa convivência entre o piloto francês e o piloto brasileiro na super dominadora McLaren Onda no final dos anos 80 vale a pena ouvir e relembrar para os mais velhos e ficar a conhecer para quem não viveu isso na altura não é não vos vai contar a narrativa do filme mas vai-vos dar muitas e boas perspectivas do que aconteceu na altura e como foi vivido portanto isso é um exclusivo para patronos e patronos do podcast vão à patreon.com barra BFF1 ou ao nosso canal de Youtube subscrevam precisam de subscrever a partir do dia de separ francos no Patreon e Monza no Youtube para ter acesso ao Pináculo mas aproveitem porque são aulas de forma em que se aprende muita coisa e em que se pode também perceber que muito daquilo que acontece hoje em dia não é propriamente uma novidade é uma reencarnação de algo que já aconteceu no passado na Fórmula 1 e que é cíclico e a questão das rivalidades é assim mesmo ora vamos continuar o nosso podcast e vamos ao próximo tema vai ser discutido brevemente um novo sistema de pontuação para o campeonato do mundo de Fórmula 1 a ideia é que deixem de dar pontos só aos 10 primeiros e passem a pontuar os 12 primeiros em cada grande prémio quem ouve o podcast sabe que eu sou defensor que se deve dar pontos a todos os carros que acabem a corrida portanto todos os carros se classifiquem na corrida que tenham cumprido a distância prevista para se classificarem que devem receber pontos e eu defendo isto não é porque quero dar um prémio a toda a gente é porque isto tem impacto na classificação final das equipas no campeonato do mundo de construtores que é o que define a atribuição dos prémios monetários depois no atual regulamento como está agora se tivermos duas equipas que estão a competir para o sétimo lugar no campeonato a diferença entre sétimo e o oitavo são 20 milhões de dólares por exemplo vou dar um exemplo se uma equipa fizer 23 grandes semelhos de 24 acabarem em 19º e 20º e no último faz 11º e 12º e a outra faz 12º para baixo faz várias vezes décimo segundo várias vezes décimo terceiro várias vezes décimo quarto a equipa que ficava sempre em último mas que no último fez décimo primeiro acaba à frente no campeonato é assim que está é assim que decide isto não vai sentir nenhum não reflete o que foi o campeonato das equipas nem nem é justo em termos de 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 verdade de verdade esportiva de verdade esportiva exatamente portanto eu sou a favor disso mas não é isso que está aqui em causa o que está aqui em causa é ele largar para mais dois lugares apenas a pontuação há aqui outro outro lado desta o reverso da medalha vai é que isto também é bom para a FIA porque as equipas pagam à FIA por cada ponto cada ponto que o piloto faz e cada ponto que a equipa faz estima-se que a FIA possa angariar aqui mais um milhão ou um milhão e meio de dólares por ano em em pagamentos das equipas pelos a verdade é que este sistema nos últimos quatro ou cinco campeonatos não iria mudar muita coisa mas mudava praticamente onde interessa é que mude que é na na parte baixa da tabela das equipas por exemplo em 2022 seria a Aston Martin acabar em sexto e não a Alfa Romeo ou em sétimo e Alfa Romeo em oitavo e eles acabaram ao contrário e há mais um ano ou outro que era assim Sérgio o que é que parece esta possibilidade? Eu olha honestamente acho que é só falta do que fazer estarem a discutir isto eu a darem pontos nisso e gosto muito como sabem e acompanho os desportes motorizados americanos em que todos pontuam dá-se pontos a todos quem termina tem pontos é obviamente que depois teriam de rever a questão se esses pontos depois na inscrição do ano seguinte valoriam a mesma coisa se não mas dão pontos a todos isto é só uma alteração cosmética não percebo ontem falou-se estive a ver também e a ouvir outros podcasts e outras outras opiniões exatamente para evitar essas questões de desempate dos décimos primeiros décimos segundos íamos só discutir isso mais tarde não acho que é falta do que fazer querem dar pontos de um a todos se não não mexam no que já está não vale não vale a pena se não daqui a dois anos vamos ter outra vez uma equipa que foi sempre a décimo terceiro e outra que foi décimo novegésimo e depois tínhamos a mesma situação e depois dá-se pontos a mais duas e a mais duas não não me faz não me faz sentido nenhum este tipo de alterações de pontuação João concordo eu acho que os pontos iam ser dados a todos os carros que terminam faz lá está os pontos são para para decidir a ordem no fim do campeonato e depois o argumento de ah tem que se mudar porque este ano temos cinco equipas mais cinco equipas temos uma divisão eu não sabia disto mas a diferença já é gigante é tipo as primeiras cinco fizeram 535 pontos e as últimas cinco fizeram tipo 46 uma coisa assim ou menos já não lembro é uma coisa ridícula a diferença mas para o próximo ano podemos ter quatro mais seis ou seis mais quatro a quebra pode estar noutro sítio isto não resolve a longo termo este problema para a Fórmula 1 dado pontos a todos os carros que terminam resolve esse problema acho que era a solução correta e não não percebo esse argumento e todo o pessoal da Sky que eu acabo por acompanhar que defende esta mudança é muito é muito mas é o que é mas a Sky é alemã espera ah não não a Sky é britânica é alemã olha que na alemã é capaz de proceder melhor nisto pegaste a doites nisto cartofel salado pronto é a penalidade a torta e de leite David eu também concordo eu acho que ou fica como está ou então a todos nem que mesmo que não fosse de forma decrescente a partir de uma determinada posição nem que isso tivesse tivessem todos um ponto porque acho que isso é que com todos a pontuarem ou acabar aquelas histórias de abandonar agora vamos poupar o motor para a próxima corrida e disso tudo mas muito sinceramente não quero dizer acho mais valioso e com as ideias como estão ou então a todos agora mudar para um intermédio para depois daqui a dois anos mudarem outra vez e pronto e a FIA também continua a explorar formas alternativas de aumentar o rendimento enquanto a Libertín nos dá mais dinheiro e tens outra situação é que fala-se nisto mas ninguém falou só teriam o sistema de pontuação para as sprints certo? supostamente a sprint é a metade exato exato eu por acaso acho que ainda é na sprint passarem a pontuação a 10 tudo tudo ideias avulso parece-me eu assim o clandestão do sul está aqui a dizer que nesta situação não vejo mais valia eu também não vejo mas também não deixo de ver não me canse nem me arrefece exato muito sinceramente quer dizer não vou ficar ofendido porque acrescentam mais duas equipas dois pilotos a pontuar não vou ficar aborrecido se não acrescentarem acho que é daquelas coisas que não aquece nem arrefece acho que é uma oportunidade perdida de se fazer aquilo que todos defendemos então se é para dar pontos que se dê a todos os que acabam os que se classificam na corrida não é? e depois vem sempre aquele argumento ah mas isso não é justo imagina a situação em que um piloto põe o outro fora da corrida e depois pontua mas isso já acontece não é? olha segundo consta na Austrália o Alonso pôs fora o Russell e pontuou na mesma segundo consta eu acho que não foi o Alonso que pôs o Russell fora mas foi assim que decidiram e pontuou na mesma ninguém ficou chocado mas é giro que a malta arranja logo uns argumentos esquisitos e aí se e se nada já acontece e não te queixas porque é que agora te passas a queixar só por mudar o sistema portanto é daquelas alterações que não sei olha estou mais preocupado que o Ferrari virem da Azul para Miami com isto para ser sincero estou com medo de como é que vão o Ferrari da Azul para Miami mas de resto agora acho que é isso é uma oportunidade perdida de poderem revolucionar a mesma coisa e de acabar com uma série de injustiças eu lembro de um ano em que a Williams era miserável e de repente o Kovic se apontou Jokaneim na corrida local e esse ponto é que a Williams acabasse à frente de duas equipas se há algum erro isso ia injusto ou uma situação como aquele grande prémio da Bélgica que foi uma volta ou que é que foi que o Russell ficou no pódio exato para as outras equipas primeiro pódio da carreira do Russell até nisso o Russell tem uma carreira única exato e portanto quando o Sanduí está a dizer ao Salviani se fosse sensato era contra a natura para a decisão da FIA não, acho que também não é tudo contra a natura ali agora acho que há muitas coisas que ficam aquém do que poderiam ir há disparates e já vamos falar deles a seguir mas aqui acho que é não sei não percebo a lógica porque é que a sensação de que é falta do que fazer já querem perder tempo tentem resolver problemas sérios ou lá está primeiro porque é que eles querem mudar os pontos vêem injustiça vêem problemas na atribuição dos lugares no fim do campeonato então resolvam dão pontos a todos porque é que não dão a todos não, isso não resolveria este resolve assim expliquem às pessoas tudo isto é acho que falta do que fazer e vamos lá ver uma coisa tu consegues resolver a questão da ordem do campeonato sem ser preciso dar pontos faz um sistema paralelo tipo atletismo e faz chamando os pontos cada cada equipe fora do top 10 e isso dá-te uma ordem das equipas abaixo do top 10 mas eu acho que também não é preciso complicar muita coisa dar pontos a todos porque acabam está resolvido estás a criar confusão desnecessária mas é o que eu estou a dizer o mais fácil é dar pontos a todos quem acaba recebe pontos e está a andar siga para mim não percebo porque é que agora mais dois e depois daqui a um ano tiram um e depois acrescentam três e não sei se calhar eles são pagos é a hora e assim dá para ir fazendo render o peixe e vão se juntando mais vezes para conversar muito bem vamos ao último tema do nosso podcast de hoje eu vos mandei em pergunta não foi? sim senhor mas aquele gajo que faz a pergunta ao Beto é aquela para o que é mais agrada mas eu vou ler até quando esta palhaçada não há irritações do Vasco? calma já foi antecipei mas o que? tens uma irritação? tenho duas irritações ah então peraí peraí então tem que pôr a musiquinha vai agora descanse pôr a musiquinha agora aqui vai ai irritações do Vasco ora então hoje as irritações do Vasco são do João Neto exato uma entre tangencialmente no que vamos ter a seguir mas acho que não é bem a mesma coisa que é porque é que na qualificação aparece quase todos os fins de semana o incidente vai ser revisto depois da qualificação quando pode ter impacto nos pilotos que vão passar ou não à próxima sessão e só são penalizados depois e podemos ter pilotos que ficam para trás que não deviam ter qual é a dificuldade gente de analisarem as coisas quando acontecem não custa-me que não é uma vez nem outra nem é tipo decisões marginais é vejam se passou a linha ou se já não sei o que é que foi este fim de semana mas lembro foi a do Norris foi a do Norris da Polo na Sprint em que retiram o tempo não foi antes disso isso também mas aí percebi o que aconteceu foi na Q1 na SQ1 aparece a notificação um incidente qualquer vai ser revisto depois da sessão foi um impeding se nós estamos ou não foi a outra passagem do Lukanberg nas boas não sei lembro-me que fiquei com esta na cabeça para dizer aqui porque não percebo e não é a primeira vez é recorrente acontecer na qualificação acontecer isto e a outra é uma meta e irritação é uma irritação sobre as irritações do Vasco que é a Mercedes continua a lançar os conteúdos em vídeo dos debriefs da corrida continuam a estar nos mesmos sítios já ouvi o Vasco dizer várias vezes porque é que deixaram de pôr esses vídeos esses vídeos continuam a existir e irrita-me sempre imenso quando ele diz isso portanto são as minhas irritações nas tuas irritações tens uma irritação sobre ti exato é uma meta irritação é uma medalha é uma medalha muito bem mas há uma irritação que eram para ter em vésperas do dia que é quase que só a revolução olha mas já agora mas aproveito o balanço e vou criticar aquilo do Norris porque eu não consigo perceber como é que eles retiram o tempo do Norris deixam toda a gente em pista a arriscar para fazer pôr a atacar o tempo que estava que era o do Luís e depois estão a acabar a volta e repõem o tempo do Norris das duas uma ou não mexem e diz que o tempo está sob investigação e depois dizem logo a seguir ou esquecem não existe está feito alguma equipa que protege depois se for caso disso agora fazer aquilo assim me parece-me descabido eu não consigo conceber a lógica daquilo e depois vem tudo dizer ah mas isto já aconteceu outras vezes porreio está errado as outras vezes também exato não é isto quer dizer nós não temos que ser como a FIA não é isto é para ser de uma maneira mas sempre se fez errado quando continuam-se a fazer errado e eu acho que é perigoso isto quer dizer o que eles fizeram no sábado na sexta na sessão de qualificação passo de frente acho que é perigoso porque tinhas a malta a ir à doida ao ataque setor a setor tentar ganhar décimas para bater um tempo que já não era real o tempo real era 1.3 segundos à frente eu não entendo a lógica quer dizer porque é que apagaram o tempo deixavam-se com as tricas está sob investigação e toda a gente tinha aquele tempo como referência e a meia da volta percebeu onde é que estava em face ao tempo e decidiu o que fazer agora assim mete-me um bocado de confusão e isto não é de ser o Norris ou deixar de ser o Norris é a situação em si que para mim não faz muito sentido muito bem mais alguma irritação? o problema de regras omissas mas não já lá vamos estamos ao último tema de hoje o último tema de hoje é uma grande irritação importante então é assim até quando esta palhaçada do colégio de comissários mais que o domínio da Red Bull a inconsistência deste sistema ameaça o espetáculo da Fórmula 1 porque a verdade é que nós este ano temos visto uma série de decisões que subvertem a verdade esportiva e que alteram os parâmetros da competição o Alonso é penalizado há três grandes prêmios atrás no grande prêmio da Austrália por condução errática e potencialmente perigosa o Sainz no relacionamento da corrida atrás de safety car faz condução errática e potencialmente perigosa e nem investigado é no Japão o Ricard deita fora o o o Alonso porque estava distraído a olhar para o lado esquerdo e não fora do lado direito certo o Lance é penalizado porque estava a olhar para o IFA da curva e não viu toda a gente a trabalhar à frente dele não há consistência nenhuma isto é a da carreira o Alonso é para o IFA fazer uma outra passagem quando está à frente no Apex da curva e não tem espaço e porque está a fazer aquilo que pediram para fazer e não tem espaço ele não tem espaço que o Teres está a entrar por dentro não não ele não tem espaço que o Sainz encostou o Sainz prestou assim exato e o Alonso e o Sainz e mesmo devemos discutir a parte depois do Sainz com o Leclerc eles estavam a fazer aquilo que a FIA e a Organização e as equipas pediram para eles fazerem ao sábado numa corrida sprint a lutar e a dar espetáculo ora então se é para isto e já tínhamos falado melhor ou pior das corridas sprint então temos três ou quatro pilotos que ainda por cima basta se tirarmos o Max são quem está a lutar pelo campeonato e quem está a dar mais espetáculo quando os temos finalmente a lutar penalizamos a torta e a direito então isso vamos penalizar o Alonso por aquilo que aconteceu porque é que não se penalizou o Sainz a seguir por ter batido no poeira de equipa exato que esse é um clássico que esse é um clássico não digo penalizar é que nem foi investigado porque são da mesma equipa que é sempre a mesma história o que é irrelevante exato se forem carros da mesma equipa esta regra deixa-te exato mas a verdade é que quando são da mesma equipa nunca há investigação nenhuma é outra coisa que me chateia que é esta necessidade que tem que haver um queixoso não tem que haver um queixoso há uma situação que é reportada pelo colégio de comissários tem que analisar não tem que ouvir as partes isto de ouvir as partes é ridículo quer dizer está tudo à frente deles eles têm a telematria tem as imagens quem tem que ouvir as partes ouvir o quê o que é que eles querem querem que os pilotos vão lá cometer presúrio eu aparto uma das coisas também mais uma sugestão nesta penalização foram os três pontos e eu fui tentar ver for causing a collision e eu fui tentar ver e por exemplo o Max Verstappen quando pôs o Luiz fora de pista em Monza sem qualquer intenção de fazer levou dois pontos na super licença quando o Vettel andou a tentar ameaçar que atirava o carro para cima do Hamilton no Azerbaijão em 2017 levou dois pontos na super licença o Alonso em duas corridas leva três pontos seis pontos seis pontos quando eles têm doze pontos e eu não consigo também compreender essa falta de consistência quer dizer quantos pontos levou o Magnussen? alguém se lembra? o Magnussen até agora tem quatro pontos acho que foi acho que foram dois também eu tive a ver e causing a collision normalmente o Lance levou dois? da maior parte das que eu vi por causar provocar um acidente é raríssimo haver três pontos atribuídos eu vou dizer mas o Alonso tem um problema é que é um gajo de 42 anos a mostrar gajo de 40 e poucos anos numa sala de comissários que os mete no bolso em qualquer situação e eles não gostam ficam triste agora acho que a Aston Martin e bem tem que começar a dar-lhes para trás e aquele protesto foi para lhes dar para trás mas até nisso se lerem não sei se vocês leram a decisão mas se lerem a decisão vocês vão ver uma coisa fantástica é que no ponto K e no ponto L dão razão a Aston Martin porque dizem não, não a regra está escrita assim mas nunca foi aplicada assim no entanto foi decidido alterar o ano passado para incluir as palavras ajuda estéril e depois no que o ponto L diz mas entretanto ficámos a saber que essa introdução não foi feita no regulamento portanto vamos desconsiderar isto tudo e vamos na base do achismo e qual é a base do achismo? então é a regra diz A sempre se fez B o que é errado mas vamos manter a coerência e vamos continuar a fazer B está errado mas é o espírito do que se cria aqui que não foi transposto para o regulamento porque se esqueceram de fazer a adenda mas a parte grave é que já não é a primeira vez que acontece uma situação dessas e a administração por parte dos comissários de que não foi feita uma alteração porque isso acho que também já aconteceu no grande prémio de Mónaco há uns anos com o falta-me ser por o nome o diretor de equipa português teve também um detalhe o ECO foi por causa da história do Pérez de ter pisado a linha mas não ter transposto a linha na saída das box e depois disseram que tinham ido pelas anotações dado um ano atrás e esqueceram se de incluir não sei o que é o Mónaco ou seja é irrelevante para o caso é irrelevante não mostra que já por várias vezes que justificam dessa forma isso não devia ser uma justificação que é sem mas é irrelevante o precedente porque eles justificam dessa forma sempre que eles querem impor uma decisão que não faz sentido no regulamento exato exato os regulamentos não existem é o que lhes aprecer no dia e depois arranjam precedentes pois esse é que é o problema eu acho que isto é tudo ilegal eu acho que isto é tudo ilegal eu acho que qualquer equipa que fosse com um apelo até ao fim ganhava só que ninguém vai querer comprar esta guerra porque só vai piorar para o lado dele não vai melhorar eles só mudam quando sabem que não tem hipótese e que vão perder e que ficam mal vistos e aqui já ficam mas o melhor exemplo foi a de a de Jeddah foi Jeddah da Aston quando o tipo de macaco tocou no carro e eles perceberam que aquilo lhes ia correr muito a mal e o que é certo é que a rega apareceu reescrita numa semana não foi? não sei numa semana foi pouco depois para o grande prémio a seguir portanto foram uma semana ou 15 dias a coisa já estava reescrita e estas estranhamente não são portanto acredito tanto que a pessoa quem lá está a escrever no computador que consegue escrever 60 ou 70 palavras por minuto estou certo que conseguiria reescrever esta também portanto eles continuam para ver só aquilo depois tem de ser ratificado ratificado e tem de ter todo um conjunto de interpretações legais mas estas são aquelas que são fáceis toda a gente percebeu o Cácero quando fez aquele protesto era exatamente para ver se os admitiam meus amigos isto está mal escrito vamos ter de reescrever desconfio que ninguém vai mexer naquilo este ano posso estar não mas o que eu acho incrível o que eu acho incrível é que a decisão deles é suficiente para haver apelo é automático aquelas linhas K e L dão razão ao queixoso a quem apresenta o protesto portanto todo o resto do texto é irrelevante ah se depois não quis continuar a guerra e acho que o objetivo estava cumprido foi estragar-lhes a noite aos comissários tiveram até às tantas a decidir aquela merda mas é tudo estúpido quer dizer mais chegamos a Miami temos uma situação igual e a solução vai ser outra porque são outros gajos e ainda ministro quer dizer e depois metem lá pilotos que não não sei eu vim de António e pode ser muito boa pessoa mas quer dizer foi um zero à esquerda na Fórmula 1 um zero à esquerda completamente passou ao lado um abraço aqui ao Nuno Pimentel que nos cumprimenta a todos o Darce Salviano o engenheiro SDM ao David versus Golias e ao senhor dos computadores da America's Cup um abraço da boxa suriana já há barco o F Martins diz que se hashtag decisões erráticas hashtag potencialmente perigoso hashtag incrivelmente estúpido com Santos Luís qualidade nos comissários existe? não os bons nem lá metem os cotos e que na Austrália foi contas antigas entre o Herbert e o Alonso ah e o Herbert que agora veio-se fingir vítima ah e fui acusado e ameaçado por fãs nas redes sociais acho que o Alonso não deve estar muito contente com este tipo de comportamento dos seus escritores oh Herbert vai apanhar num sítio onde o sol não é ok porque tu és um gajo que és incendiário ao microfone e quando és comissário fazes estas merdas portanto não te queixes depois não te podes queixar é lamentável que as pessoas partam para ameaçar para o insulto é mas pôs-te a jeito amigo porque é que vens a ir fazer e ainda tens que mandar a facadinha que são os fãs do Alonso não sabes que eles são todos fãs do Alonso fizeste o inquérito e eles formalmente responderam é pá vai usar correio da parte pôs-te um falhado na Fórmula 1 custa-te azar azar segue para a frente tenta ser melhor no que és hoje em dia que é comentador e Stuart quando te calhar vês até nisso foi despedido da Sky portanto está tudo dito imagina ser despedido da Sky pá assim o padrão é mínimo pois mas ele conseguir ser despedido da Sky é obra F Martins acho que é incrível um desporto como este o dito pináculo do desporto motorizado contar com comissários não profissionais e regras mal feitas e escritas regras mal feitas e escritas é de propósito F Martins que é para depois dar aço para várias interpretações ok o facto de os comissários que estão a rodar sempre que nunca são os mesmos é que é errado porque podes lá ter quatro comissários que eram a maior merda de toda a história do desporto automóvel é irrelevante mas eram sempre os mesmos quatro já sabias o que é que a casa gasta e aí toda a gente se adapta não é? eu preferia mil vezes quando era o Whiting direto de corrida e o Eccleston a mandar naquilo do que agora porque eu sabia no tempo deles o que é que valia e o que é que não valia bem ou mal concordasse ou não concordasse eu e toda a gente sabíamos quais eram as regras do jogo hoje em dia não há é depende do dia depende da hora do dia depende se a corrida é à noite ou de manhã depende se está chuva ou se está sol depende se estão bem dispostos ou mal dispostos depende se sabem ler ou não sabem é tudo variável e flexível eu acho que estamos mal sindicalizem os comissários eu acho que estamos mal quando chegamos ao fim de uma qualificação para uma corrida sprint ou ao fim de uma corrida sprint e ainda se está a discutir se o diretor de provas esqueceu de meter anotações sobre o que é que eram limites de pista só isso é o que fez copy-paste dos outros e não só isso prova o grau de amadorismo disto já não é amadorismo é uma incompetência total naquilo que estão eles estão a preparar eles na realidade nunca conseguiram substituir o de Charlie White nunca conseguiram substituir e o único que ainda foi dando independentemente de ser malzinho também mas que foi sempre mostrando a cara foi o máximo e depois foi o desastre que foi no final não é? eu vou lhe dizer uma coisa e eu só queria dizer uma coisa que é a situação do acidente do Russell aquilo era a bandeira vermelha não houve bandeira vermelha de imediato este fim de semana houve outra situação em pista com o Bottas que estava numa escapatória de asfalto no fim de uma reta e demorou uma eternidade para passarem para certificar virtual e depois para para certificar e acho que e estava e nem sequer estava num ponto de distração ainda mais havia a solução rápida para aquilo ainda mais e qualquer dia vai haver um azar qualquer de certeza absoluta se continuarem com estas não, mas havia a dupla bandeira amarela ah, isso foi em Suzuka em 2014 peço desculpa estou a trocar foi isso que fizeram em Suzuka em Suzuka acabaram por culpar o piloto pois numa situação em que não havia visibilidade havia um tofão por cima do circuito e ventes de rajadas fortes de vento e portanto está tudo bem não, mas eu estou-me sempre a queixar disto e já há muito tempo que digo que os comissários têm que ser profissionais têm que ser sempre os mesmos ou pelo menos um grupo muito restrito de seis ou sete que possam ir rodando aqui e ali porque o campeonato é longo mas manter isto num circuito fechado mas tu podes ter uma equipa profissional de comissários em que são oito comissários ou sete comissários para ser número um empate em que tens quatro que vão dar as corridas e três que ficam a partir de casa hoje em dia tens este meios tecnológicos para isso não precisas levar todos à pista dos 24 grandes prêmios eles podem ir rodando os que estão na pista e pode-se ter mais três ou quatro em casa de suporte claro e manter é assim que as equipas funcionam atenção e que podem dar apoio na decisão e que podem dar apoio na decisão e que podem manter a consistência das coisas quer dizer é que o mais gritante disto tudo é que não há consistência nenhuma vale tudo é o que lhes apetece no dia e depois há pilotos que são sempre penalizados mesmo que não seja para ser e há outros que passam pelos pingos da chuva mesmo que não fosse para passar o que não deixa de ser suspeito este fim de semana se as pessoas se forem fazer contas peraí mas porquê é que o Gadelhuto está aqui no chat a reclamar o que é que tu queres ao Oser hashtag Herbert Craib estamos agora a discriminar as pessoas de cabelo compre não quiseram o Nils mas o Nils é o diretor de ruído ao chefe o Eduardo é que foi embora o F Martins diz que a caravana vai passando e ninguém foi cobrou e a FIA pode dar o exemplo de ser verde e do condição de subir pois net zero ficam em casa metade dos comissários e só metade é que vai ao circuito o Rui Oza diz que aí não concorda há uma grande consistência em fazer merda F Martins vão minando o desporto com decisões daquelas os pilotos não podem disputar posições usar as diferentes armas com respeito pelos outros e proporcionar lutas em pista não eles não querem corridas eles não querem corridas tudo que não seja ultrapassado em DRS mete-lhes confusão ok tudo que seja diferente do que eles concebem na mente pequenina deles mete-lhes confusão e eles querem forçar os pilotos a fazer as coisas de certas maneiras pronto é isto andamos nisto quando estiveram nos carros não fizeram nada de jeito agora acham que eles é que têm que decidir como é que eles deixam correr onde é que ultrapassam como é que se defendem o que é que significa dar espaço repara o argumento da falta de espaço do Alonso para o Sainz é a coisa mais ridícula que se pode dizer naquela situação o Alonso está por cima do corretor interior não tem para onde ir que espaço é que ele tem que dar quando é o outro que vira para cima dele eu não estou a dizer que o outro seria culpado e tinha que ser penalizado não é um incidente de corrida normal o Alonso devia ter ficado em ouvido a culpa foi dele que viajou para a China se ele ficasse em ouvido nada disto tinha acontecido o Alonso é que sai com o pneu traseiro furado e ele é que é culpado não é por cima é este fim de semana foi pródigo em más decisões e coisas que foram iguais e que foram avaliadas de maneira diferente tens em três voltas o Sainz envolvido em duas uma em que eu levo o toque vamos expor assim e outra em que ele dá o toque com o colega de equipa consequências diferentes consequências ou penalizações diferentes tens situações iguais às da Austrália com a qual você foi penalizado que quem mais provoca não é penalizado e quem é a vítima disso é continua-se a fazer tudo de forma muito mal e rapidamente se continuarem assim os novos fãs que gostam é de confusão e de mediatismo os vão perder porque vão para coisas que dê mais confusão e mais mediatismo não podem fazer nada que são penalizados não podem fazer é o que o Salveiro diz não podem fazer uma ultrapassagem a não ser que seja na zona diária a BR que são penalizados é quase tudo eu para mim aquela penalização do Alonso é coisa mais estúpida que eu já alguma vez vi depois já os trago mas é é um absurdo eu acho que não tem lógica nenhuma e depois também vão chamar o Herbert que andou naquilo há 30 anos atrás nunca soube andar nada de jeito e agora é que vai que não sabe como é que são estes carros não tem experiência nenhuma com estes carros não sabe como é que é uma travagem dentro deste carro e é ele que vai comentar ainda por cima depois de andar vai é que é que é o piloto comissário é ridículo o Oza está aqui a perguntar e quem decide as bandeiras vermelhas é o safety car não é o diretor de prova é o diretor de prova é o diretor de prova o que é que disse que não era o Oza o Oza está aqui a dizer 20 segundos para o Alonso não sei porquê mas parecemos justo começa a ser pouco 20 segundos acho que temos para partir para o stop and go o Oza O Oza perguntar mas é preciso ser um piloto fenomenal para ser comissário não é preciso ser um piloto que perceba de corridas exato tem um mínimo eu não sabia que dava mas parece que há muitos que não não percebem de corridas são pilotos mas não está a correr não é com eles eu eu se fosse piloto e apanhasse com estes gajos eu passava a vida a ser castigado depois porque ia para a imprensa derretê-los todas as oportunidades que tivesse porque isto isso era uma coisa que pagou a fatura este fim de semana das declarações dele em Suzuka não foi no fim da corrida quem? não ouvi o Alonso não pagou a fatura por causa das declarações dele depois da corrida quais faturas? ter sido castigado outra vez? de terem sim, exatamente de ele ter dito perguntei aos comissários da Austrália e se eu dali a dizer que se calhar na próxima sprint o melhor é nem participar que assim não é penalizado e poupa pneus exatamente exatamente e há quem defenda que o Alonso esteve a calar eu acho que não deve falar o Alonso e mais expor a ridiculista eles aí têm a projeção mediática e são os únicos que podem pôr para São Paulo mas eu se fosse a Aston Martin eu contratava uma equipa de gajos só para apelar estas merdas mas tipo apresentar recursos de tudo em um par de meias usando todos os clientes possíveis e imaginários nem que seja só para obrigar os gajos já está fechados na puta da sala do colégio de comissários os três dias do fim de semana nem vêem o sol ficam ali ficam ali se querem comida a gente manda vir umas pizzas nem é do hospital das equipas não a gente manda vir umas pizzas da telepizza lá do sítio uns chumos e tal meus amigos agora decidam não saiam daqui mais e quando acabar apelo que é para na quarta-feira estarmos todos ao telefone outra vez se achar agora não tem que se dar para bater com o pé é isto porque isto a tendência é para piorar não é para melhorar não vai resolver e quem diz Aston Mar diz outras equipas que sentam mesmo isto é sinistro não é? Desculpa Sérgio eu ia-vos por essa questão para todos os efeitos estão lá 20 dos melhores pilotos do mundo eles têm a Drivers Association eles próprios não olharam para isto e pensam assim pronto isto agora calhou-me a mim mas é que eu gostei que ele fosse penalizado olhando para o Russell eu gostei que ele fosse penalizado porque eu fui a Zélia e ele sendo penalizado se afei-me mas isto um dia pode-me acontecer a mim ou eles não pensarão nisso e não chegarão à fia e à fome e digam assim meus amigos vamos já ver se começamos a fazer isto para que a gente possa correr e para que possa dar espetáculo ou então digam-nos como é que é a Drivers Association não faz não quer fazer nada há aquela reunião de semanal com os pilotos não é isso? O Uber isso existe o D-Blift dos pilotos existe não é isso que eles lá falam eu acho mas isso é com o diretor não é depois com estes quatro maramãs do Coelho de Comissárias sim mas os alemães os respondem ao diretor ou não? Há algumas que não o diretor é o diretor que manda para lá não é? as situações o diretor reporta mas já está a dizer que passavam do limite do budget cap só a fazer os pedidos ou os apelos se lixa igual mais isso que aquela asa manhosa da frente não funciona depois mas eu já agora só por causa da GPDA eu acho e não é o Russell o presidente isso? é o Russell é o presidente pronto então a partir disso explica porque é que na Austrália ficaram calados? mas também há a situação daquilo que aconteceu na Arábia Saudita há duas ou três épocas quando tiveram aquela reunião não sabiam se iam correr ou não dos mísseis dos mísseis exatamente eu acho que a partir desse momento ficaram extremamente fragilizados porque não conseguiram chegar porque havia os interesses das equipas que subprocederam às opiniões dos pilotos e eu acho que é isso que acontece não foi só das equipas houve pilotos que também não alinharam e queriam por causa da situação por causa das pressões das equipas não eu não posso dizer o que sei mas sei que houve pilotos que estavam dispostos a correr desde o início sem pressão nenhuma da equipa aliás com a equipa a dizer decidam o que quiserem e eles a querer correr eles dividiram-se a da altura tiveram que pôr o Vettel em Zoom ou Skype ou lá em que foi para ver se criavam algum consenso e depois é que chegou a pressão das equipas quando foram pressionadas pelos organizadores locais mas a GPD nunca serviu para nada a GPD a GPD a GPD sim Grand Prix Driver Association e se calhar esse também é um grande problema quando toca a fazer confusão para mais segurança ou para mais dinheiros estão aí depois quando é realmente para o espetáculo e para aquilo que é o trabalho deles pouco ou nada os alunos de sair da Fórmula 1 na realidade eles nunca tiveram uma voz muito ativa nunca conseguiram ter uma voz muito ativa se calhar está na altura de tentarem mudar o lá está porque sempre foi assim não quer dizer que esteja bem mas chegam a concesso porque cada um olha para o seu umbigo e um exemplo disso é o Russell quando tem umas primeiras declarações e depois tem outras completamente diferentes quando sabe que está a ser investigado um incidente sim é uma mas mesmo lá dentro dos outros pilotos podiam lhe dizer na cara isso e aparentemente não há assim tudo mas isso depois é outra questão exato exatamente eu lembro-me daquele comentário do Alonso que era a última corrida dele pela Ferrari e ele dizia que é um driver's meeting com o diretor de prova e ele a dizer ao fim quando saia de lá mais valia não dizer muita coisa porque senão acaba por ser mais prejudicial para ti e pelos vistos é essa a política neste momento na Fórmula 1 agora ele o Lewis Hamilton o Versailles podem dizer aquilo que querem que têm essa liberdade porque faz parte da personalidade deles mas não vês um Norris não vês um Russell a dizer a dizer aquilo que pensa na realidade não é? e acho que esse é que é o problema sim mesmo o que pensa na realidade digo eu que neste momento deve ter dois ou três a dizer Max o Lewis o Lewis não diz o que pensa realmente é o Max em algumas situações conforme o convém seja a verdade e eventualmente o Piastri porque acho que ele é mesmo o Canberro também acho que fala o que pensa o Magnussen também deve mandar por aí o F Parti está aqui a dizer STM seja-me sincero achas que o Rissóis vai assumir a deslice que o comportamento do Alonso não foi semi-errático e potencialmente perigoso não claro que não e foi a melhor coisa que lhe aconteceu pois repara eu próprio admito que está mexendo o volante e quando olha só vê a traseira do Aston Martin e na semana e 15 dias a seguir no Japão não entra para o lateral do Piastri porque o Piastri foge para a escapatória da Chicano porque foi outra borrada que ele fez que eu já tinha dito aqui se quem puder ver a corrida do Japão aquilo não é um dive bomb ele esqueceu e há uma Chicano esqueci-me portanto ele faz duas mas o que foi bonito o que foi bonito é que eles arranjaram maneira de alivar o Russell e não foi que foi justificar que o outro tinha cortado a Chicano portanto uma alava a outra e não ganhou vantagem e portanto anularam ali as duas penalizações mas o outro nunca seria penalização mas aí está o aumento comum das duas aslizes sai em colmo das duas e continua tudo no caso do Piastri nunca seria penalização porque ele é literalmente empurrado para fora de pista ele é obrigado a isso exatamente e não tem que devolver posição nenhuma era o que mais faltava mas andamos nisto o Osard a dizer levantado as teorias sobre uma possível perseguição ao piloto número 14 drive-thru para o Alonso pois eu não sei isto é um momento mais de terapia do que propriamente de utilidade não vai mudar nada a FIA nem sequer se mostra preocupada com o tema só fica preocupada quando os senhores e senhoras do comissário do releio de comissários são insultados nas redes sociais aí vem a terreiro fazer comunicados e não sei o quê que é quando me apetece depois insultá-los a todos aí é quando eles põem a fazer de vítimas dessas histórias não sei se lembro do festival que foi quando foi no grande prêmio dos Estados Unidos entre o lance e o Alonso e depois o Alonso ficou com o espelho pendurado e foi desclassificado no fim e depois deixou de ser porque o lance nem apresentado o protesto fora de tempo lembrou-se disso e depois o Ben Solaien veio a terreiro defender lá a senhora que tinha escrito aquela bela merda a penalizar o Alonso estava cheia de tricks e merdiços a pôr o documento da penalização mas não se apercebeu que tinha sido entregue fora de prazo o requerimento não sei se planeir isso por umas merdas e completamente impreciso e depois até nisso eu vou dizer azar que é para não acharem que houve anteriores da conspiração é curioso que todos estes casos se passem sempre com equipas e pilotos que são controversos por vários motivos é sempre curioso podia ser a todos podia acontecer igual a todos mas não não é o que vem é agitar um bocadinho as águas não é? equipas eu acho que agitar um bocadinho exato é verdade é para ver se a gente o Mozart está aqui a dizer estão a acusar o Russell da zelice 10 segundos para o alonso não a zelha sou eu eu é só parvo às vezes eu acho que a situação do Russell é assim ele já em Singapura o ano passado na última volta o que é que foi suspeto de uma forma completamente estúpida não é? quando podia quase chegar ao pódio e aquilo que eu penso bem eu agora vou parecer um idiota através da mesma história na última volta quando o HT está a ganhar uma posição e aproveitou o homem enfim eu a semana passada na nossa curadoria de notícias para patronos eu incluí um artigo que era as penalizações únicas do alonso porque ele vai numa coleção de penalizações que nunca se viram começa em Monza em 2006 salvo erro em que penalizam na qualificação com uma merda que nunca existiu nem voltou a existir depois depois continuou na Hungria em 2007 que foi penalizado por uma merda que não estava prevista em nenhum regulamento e que nunca mais voltou a ser usada desde então agora tivemos a Melbourne voltámos a ter outra agora aqui na China e andamos nisto não é? é que eu vou sair da China é que é uma coisa que não sei não posso não posso ah mas quer dizer a Liberty a Liberty tem que intervir nisto a altura não é? não pode ficar impávida e serena a assistir da sua do seu trono e a ver as comunidades também conseguem fazer pior não é? está bem mas não estou a dizer para intervir no sentido de influenciar para qualquer coisa se dizer mas intervir a pedir que isto se normalize de uma maneira ou de outra não é? eu não sei diz desculpa eu acho que isto faz lembrar aqueles jogos de futebol em que o árbitro se apaixona pelo som do apito e está sempre a apitar para mostrar quem ele comanda com os outros jogadores todos eu acho que é um bocado disso eu não sei até que ponto é esta luta entre a Liberty e a FIA porque a FIA quer mais dinheirinho não é? e a ver quem é que manda realmente no desporto e a FIA não começou a fazer só uma data de coisas para mostrar a Liberty que são eles que mandam no desporto e então andam a tomar estas decisões erráticas sinceramente não sei mas acho que a Liberty devia intervir porque isto é algo que está claramente a prejudicar o espetáculo eu vejo sempre como mau sinal quando o primeiro indicador ou o primeiro grau de avaliação do promotor é o número de interações que houve nas redes sociais sobre o desporto que eles têm de promover ou sobre o evento que eles têm de promover e a Liberty teve decréscimo o ano passado decréscimo de público já foi um ano decréscimo já não foi o mesmo hype nos Estados Unidos e só começaram a soar sinais de alarme quando se percebeu que o nível de interação nas redes sociais não era o mesmo portanto isto se eles estiverem a olhar para isto isto é um aluguros há de haver um algoritmo a dizer estão quatro tipos num sítio qualquer a falar de forma enquanto isso acontecer e que houver as interações e o número que eles querem eles não mexem porque eles não vão ver o conteúdo dessas coisas eles focam-se em números enquanto os números corresponderem às expectativas deles eles vão estar quietos mas as audiências é sempre é si que clico na Fórmula 1 sempre que há uma equipa mais dominante ou tu tens uma batalha entre companheiros de equipa ou normalmente isso aconteceu nos anos eu vou dizer sem dados nenhum sem dados nenhum só com feeling portanto vou dizer aqui é um momento de achismo puro e duro eu acho que a Fórmula 1 está com menos audiências agora do que o que estava há um ano atrás e significativamente significativamente e acho que a tendência vai ser para piorar porque a parte do que o Max faz ou não faz em termos de domínio acho que todo o produto está para dar qualidade porque deixou o brilho que veio com os novos fãs daquilo do Glamour e não sei o que já está a passar e eles já estão a virar-se pelo seu lado em pista quando há momentos de competição depois há penalizações e decisões absurdas que alteram o que eles acabaram de ver e mesmo para nós que somos fãs mais hardcore disto há momentos em que já estamos fardos já não queremos saber disto porque não é verdade para mim seria num ano super competitivo para mim seria impensável estar a dormir durante uma sprint espera aí eu só agora reparei que o João Neto está ali em alemão a dizer que tem o super computador na cabo há da super computadora em Keller em Keller em Keller o R não se lembra está aqui o cara que eu estou a ouro já encontrando já encontrando é favor de ligar ali ao João Neto para resolver se calhar é um falta para resolver os problemas com a regulação é isso mas reparem tudo isto depois deriva em que o que se fala mais de Fórmula 1 é fora de competição sim é as merdiças bastidores e os disse-se-te-disse e sei o que é o que não interessa quer dizer e isso por exemplo para pessoas como nós ou pelo menos como eu e falo por mim ter todo o interesse da coisa eu ignoro a maior parte das notícias da Fórmula 1 já sim como tenho um podcast e tenho um serviço para os patronos vou seguindo as notícias todas e vou filtrando ao máximo o que posso mas a quantidade de lixo que circula à volta da Fórmula 1 está a níveis saturantes e e depois quando vemos o que realmente queremos ver que é lutas em pistas e disputas por posições e pilotos a dar tudo para conseguirem um melhor resultado vemos penalizações parvas a sair a torta e a direita por um bando de gajos que está numa sala fechada a olhar para a ecrã e aquela sprint valeu foi por causa dessas lutas a quatro voltas do fim a sprint é a única coisa que valeu meia volta de competição pura e dura entre quatro carros exatamente não vale nada o resto do sprint é para deitar fora não serve para nada e depois a parte assustadora é que vemos estas penalizações e olhamos para aquelas últimas seis ou sete voltas em Silverson quando o Science ganhou a corrida e vimos imensas ultrapassagens muito no limite e não houve uma única penalização e era isso que devia ter acontecido aqui eu ainda um extremo e não não interpretem mal eu penso assim olhando para as penalizações que estão a ser dadas este ano o que é que teria acontecido ao Lewis em Silverstone e ao Max em Monza se fosse hoje em que eles foram predominantemente culpados em acidentes daqueles o que é que lhes aconteceria hoje levavam o que seis pontos a uma corrida sem correr sim é assim exatamente é é é qual é sendo muito cínico sendo muito cínico não acontecia nada diferente do que aconteceu porque isto está a acontecer com pilotos com pilotos não estão a lutar pelo título eu percebo o que estás a dizer a Austrália em que ele mete o óculos no muro e nada e nada zero pontos e também eram colegas de equipe e quando tem pontos zero pontos para tudo e depois quando começa a aproximar-se dos doze já fica mais difícil o conto de Santos Luís está aqui a dizer Sérgio uma luta a ir contra um versus Prost e começa a rir uma luta a ir contra um versus Prost causava vítimas no colégio de comissaria completamente havia ataques cardíquos malta que entrava em pânico ficava em parafuso e ia acabar na aula psiquiátrica do hospital mais perto porque não sabiam lidar com a situação andamos nisto o F Martins qual é a motivação ver um tipo genial com um carro muito bom a aviar para dar gente enquanto que os outros que andam em lutas são penalizados por tentar dar o melhor espetáculo de vida e quem mete o óculos no muro não merece penalização sim, isso te concordo mas eu neste momento e a culpa não é da Fórmula 1 nem de ninguém por causa de termos o podcast e termos tudo isto se calhar presto muito mais atenção e gasto muito mais horas a seguir Fórmula 1 do que o cidadão médio digamos assim e portanto se calhar o desgaste é maior em mim mas eu sinto há um ano nesta parte um cansaço extremo seguir Fórmula 1 já a começar a deixar de ser prazer porque é tanto ruído tanto fé de hiver tanta confusão e tanta coisa acessória que não interessa para nada que toma o centro das atenções e depois no que interessa há zero preocupação de quem organiza e promove isto é a corrida um pro forma o que eles querem é que a corrida passe um pro forma o que lhes interessa é encher parangonas de quinta a domingo durante os grandes prémios e depois quando há grandes prémios inventar notícias para circular andamos nisto não? eu não sei qual é a sustentabilidade disto para o futuro da Fórmula 1 o ganho instantâneo e imediato compensa a perda a médio e longo prazo é uma dúvida que eu tenho quem manda agora conta já lá num estar depois deixa isto para os outros eles estão a tentar capitalizar ou ordenhar a vaca enquanto tem leite quando estiver a acabar eles vendem a vaca mas nós continuamos cá à espera da próxima vaca e as caras vão continuar a andar à volta exatamente eu acho que de certa medida eu acho que dentro de certa medida nós somos os guardiães da Fórmula 1 nós os adeptos os que gostamos mesmo da Fórmula 1 da competição em pista da luta entre as equipas do desenvolvimento tecnológico e tudo mais somos nós os guardiães disto e temos que fazer a nossa vez ser ouvida e ser sentida junto quem decide porque depois epá isto não é irritações do Vasco mas agora lembrei-me e portanto vai sair agora com fora de tempo foi genérico o Domenicali vai à Tailândia negociar um circuito cidadino para 2027 em Bangkok tudo muito bem nada a depor e depois faz declarações à imprensa a cascar no Alonso e no Max porque estão contra o número de corridas e que ele está a fazer isto ele e a Liberty estão a fazer isto a aumentar o número de corridas porque nós os fãs queremos quais fãs é que querem não perguntaram nada a mim eles é que querem porque são mais 50 milhões por ano que entram em caixa eles é que têm dividendos que têm que distribuir por acionistas eles é que têm que engordar a vaca para vender mais cara daqui a uns tempos portanto não ponham os fãs na vossa boca amigos porque vocês dos fãs estão-se a borrifar estão tão preocupados com os fãs como eu estou preocupado com os problemas das Kardashians zero os fãs se preocupam é na medida do que gastamos para consumir o vosso produto essa é a vossa preocupação estamos a gastar mais ou menos e não estamos a gastar mais ou menos porque gostamos mais ou menos do produto é o ponto de entrada no produto porque cada vez é mais caro ir a um grande prêmio cada vez é mais caro consumir fórmula 1 isto está a ficar num ponto em que vão começar a excluir pessoas do produto em vez de incluir mas eles só querem saber é do bottom line não é? portanto senhor Domenicali queira negociar contrários com Bangkok e com quem quiser tudo muito bem queira criticar pilotos porque não dizem o que o senhor diz é problema seu mas não falem o nome dos adeptos porque os adeptos não pediram nada disto não me lembro de ver um movimento um levantamento popular dos adeptos de fórmula 1 a pedir 50 corridas por ano ou 30 ou 25 ou 24 aliás acho que se perguntassem aos fãs se calhar até queriam menos corridas mas melhores é como aquela sondagem só para acabar como aquela sondagem que citaram ano passado que os adeptos querem mais sprint quais adeptos? qual sondagem? as posições destes adeptos são sempre coincidente coincidência das coincidências é o que lhes enche mais o bolso coincidência Sérgio desculpa perdi-me desculpa mas na eu já gostava que fosse as 24 corridas mas mais bem organizadas este ano vamos ter duas grandes paragens corridas três fins de semana seguidos três vezes isso corridas horários e localizações estapafúrdios em termos de voos e deslocalizações era só organizarem bem as coisas e acho que chegava para todos e para ser para terem o bom produto comecem a rodar em vez de tentarem meter um grande prémio em todos os sítios todos os fins de semana digam quem pagar mais roda neste fim de semana é a melhor hipótese mas isso e a minha opinião começa a acabar com este circuito de cidadinos que já é um jogo sinceramente eu isso eu essa parte o Osar está aqui a dizer nada muito bem a Tailândia tem um circuito fantástico que seria mais recolhido aqui a cidadina exato chegamos ao ponto de promotores comprarem bilhetes vendidos só para os venderem mais caros isto é o que está a passar em Austin Austin fez um early bird vendeu 10 mil bilhetes de geral na altura por 200 e qualquer coisa e agora está a comprar a quem quiser vender por 350 porque porque tem um cartaz musical um cartaz musical ok muito melhor do que aquilo estava à espera e eles acham que conseguem vender esses 10 mil bilhetes por mais dinheiro que aquilo que venderam no early bird e os pategos compraram no early bird que se lixem exato que se lixem mas porque é um espetáculo musical portanto não é por causa das recolhidas não é um espetáculo musical porque esta merda agora é o Coachella ou o Woodstock de versão 33 ou uma merda dessas qualquer portanto estamos no ponto ridículo isto de queriam é o que estamos a ter o F Martins diz Alvian pode ser uma forma de excluir pessoas matar o espetáculo e fazer apenas um evento de glamour e de influências onde por acaso há carros às voltas no circuito é isso que eles querem tudo bem eu não sei eu acho que tem que haver aqui alguma inflexão nisto tudo e alguma normalização disto tudo e um regresso às bases um bocadinho porque isto corre o risco é de ficar sem nada tão espartilhado que o produto está a ficar eu sei que tenho sou mais velho e portanto posso ter aqui minha costela velha do rostelo e de ser mais oponente de mudança mas eu acho que isto está a entrar num rumo que é um bocado complicado de gerir quer dizer quando a parte que interessa que é a competição passa a ser irrelevante ao secundário acho que temos aqui um problema grave e porque o motor dessa mudança é um motor que sabemos hoje em dia até por questões sociais que rapidamente muda portanto toda aquela nova geração consome tudo a um ritmo muito diferente da nossa vamos por isto assim ou de uma geração mais velha e quando isto não tem o interesse que eles querem eles passam para outra quem tem filhos adolescentes passa por isso hoje é uma coisa hoje é branca amanhã é cor-de-rosa um dia a seguir é verde um dia a seguir é preto e é assim que funciona e eles quando perderem interesse rapidamente o que não falta são desportos e hobbies e coisas para eles se interessarem eu falava disso no outro dia a propósito da NBA por exemplo a quantidade o número de desportos é mais ou menos igual ao que havia quando nós éramos não mudou muito temes a NBA temes a MLB temes a NFL a NHL temes a Fórmula 1 temes o ténis o ATP temes a WTA por aí fora o que mudou foi que de repente tudo isto se tornou exagerado tens cada vez mais jogos da NBA cada vez mais jogos da NFL cada vez mais jogos da NHL cada vez mais jogos da MLB cada vez mais coisas da Fórmula 1 cada vez mais torneios da ATP cada vez mais torneios da WTA e por aí fora o tempo que nós temos para consumir isto é o mesmo não mudou é menos é menos não mas tem que trabalhar mais tem a fase etária e profissional é igual a tua disponibilidade temporal manteve-se não mudou continuas a ter x horas por semana para ver isto tudo e não consegues então a maior parte das pessoas faz o que eu faço desiste da maior parte deles e foca-se em dois ou três que gostam exatamente tu este fim de semana desde sábado acho três da manhã Portugal acho que foi às três da manhã quando foi a coificação sprint ou às quatro tu tiveste em desporto motorizado se quiseres não houve quinta-feira com o WRC olha estava a me esquecer do WRC mas em termos os horários a que dava para mim foi o WRC o WEC e a Fórmula 1 pronto mas tu boa questão para quem trabalhas porque estou interessado eu não é diferente é diferente as horas mas vê tiveste WRC quinta-feira depois Fórmula 1 NASCAR IMSA Superbikes as 24 horas do mando de motos que foi espetacular o WEC a NASCAR a Indy tudo portanto não tens tempo eu acho que vamos para aí eu lembro-me dois fins de semana do grande prémio do Mónaco das 500 milhas de Indianápolis e depois da Coca-Cola 600 isso era um ótimo é um fim de semana por ano um domingo por ano tens três competições ótimas para assistir o dia todo agora neste momento é um bocado demasiado não é fácil conseguir acompanhar tudo mas acredito para as gerações mais novas seja fácil de acompanhar tudo porque também consomem tudo através das redes sociais portanto são os vídeos dois minutos no Instagram não dá-te acompanhar tudo não é muito tempo e depois se eles continuam a fazer decisões destas no colégio de comissários torna-se muito complicado porque as pessoas começam-se a fartar começam a não ter espetáculo a não ter competitividade ou a sentirem a competitividade adulterada e as coisas descamam muito eu acho eu acho que esta é a altura do verdadeiro teste desta subida popularidade da Fórmula 1 porque ela começou a aumentar numa altura em que havia competitividade e havia dois pilotos que competiam pelo título de campeão do mundo neste momento tens aquilo que já tiveste em imensas outras épocas na Fórmula 1 que é um carro um piloto e uma equipa dominadora e ali sempre descou a popularidade da Fórmula 1 sempre não, não eu acho que isso faz parte e é também eu também acho que faz parte mas para mim para ti vemos isto a uma data de anos é perfeitamente normal porque sempre assim foi não é? sempre houve épocas em que pilotos e equipas dominavam os campeonatos do mundo espero que não não me recorde ter havido tantas distorções da competitividade por questões cosméticas ou hogares e da verdade desportiva isso não me recorde também não e eu acho nós tivemos aqui a pergunta se esta era a pior temporada do Eze Melton até hoje eu acho que esta é a pior temporada dos comissários até hoje porque eu não me lembro do início da época tão mal em termos de decisões como esta sim é assustador o Manuel está aqui a dizer boas malta WRC e a palhaçada das pontuações agora em vigor está tudo doido é verdade concordo mas há um episódio do BFF e o WRC foi gravado ontem em que eles falam disso e estão falando nisso porque foi mais um daqueles fins de semana em que o vencedor ali quase não fazia mais pontos não é só não é só um episódio do podcast em todos os episódios basicamente eles falam disso porque realmente não faz sentido eu não consigo conceber e isto isto aqui se calhar são muito velha guarda mas esta história de gás que desistem à sexta e depois voltam no sábado e gás que desistem ao sábado e depois voltam no domingo desiste desiste e depois volta e ainda pode fazer pontos a parte de fazer pontos é que eu não concordo mas ter mais carros neste lado não discordo já bem voltem para treinar voltem para treinar exato mas fazer pontos não fazer pontos não quando o Santos Luís diz quando demoras tanto para decidir e decides stupidamente mal quem gosta diz circo já chega não denominador comum e é mas sabes que eu acho que a FI também é um voto expiatório nisto porque depois cada vez que eles querem fazer alguma mudança também são levam com a posição de todo lado e depois torna-se um broxo porque é tudo a negociar e acaba tudo depois nestes textos fantásticos nós vemos nos regulamentos para terem noção nos regulamentos uma vírgula pode fazer toda a diferença quando começas a colar frases e alterar palavras e significados e não sei o que isto são regulamentos esportivos mas eu não eu muito sinceramente não entendo como é que se fazem regulamentos esportivos com base na opinião quem vai disputar o jogo é óbvio quem vai disputar o jogo quer as regras todas à sua maneira porquê que tem que ser ouvidos isto deve ser feito pela FIA está aqui meus senhores agora organizem-se eu não quero saber o que vocês pensam querem competir são estas as regras organizem-se isto não há democracia aqui eu consigo entender que eles na parte das equipas tentem ter ali um consenso para não pelo menos na parte técnica não terem coisas que obriguem a uma corrida ou uma desmobilização grande ao armamento digamos assim mas daí a andarem durante estamos em maio praticamente e não temos nenhum dos regulamentos fechados certo nem motores nem aerodinâmica não porque eles não podem para fechar um tem que fechar o outro porque tem informação no outro não temos nada a tratar mas isso é normal isso também eu não vejo aí grande preocupação os anteriores regulamentos João eu não me recordo de qualquer alteração de regulamentos que tu a dois anos não tivesse fechado a dois anos mas eu até perigo que não estejam fechados a dois anos ok consigo entender ser mais um caos para quem se lembra alguns foram fechados com quatro anos de antecedência e depois tivemos oito anos de domínio portanto se calhar mais vale fechar a seis meses de começar o ano vamos ver eu acho que há aqui um limite o limite para mim é junho eles até ao final de junho têm que ter eles fechados dê por onde der e tem que estar fechado com lógica e que funciona não é logo se vê pois as equipas têm que começar a focar-se nisso já sei que só a partir do dia 1 de janeiro do próximo ano mas tu neste momento estás a ano e meio dos regulamentos entram em vigor estás a quase dois anos a primeira corrida com os novos regulamentos ok sim a primeira corrida dos novos regulamentos a partir de que será em março de 2026 estamos em abril de 2024 portanto eu acho que até junho têm que fechar porque depois a partir de junho têm que deixar as equipas organizarem-se para a partir do dia 1 de janeiro estarem na melhor posição possível para começar a trabalhar o carro de 2026 e isso implica que eles organizem muito bem o resto deste ano em termos de recursos e o carro de 2025 vai ter que ser feito e planeado nestes seis meses não é? e com o mínimo de desenvolvimentos potíveis no próximo ano que é para todos os recursos do próximo ano irem para o carro de 2026 e acho que isto é do interesse da FIA e é do interesse da Liberty não é só das equipas não é? o que nós queremos é que depois no dia em que começa o campeonato de 2026 tínhamos o máximo de carros competitivos em pista não queremos uma situação como 2022 em que aparece um metro de dois segundos a toda a gente e o resto é oai oai e nos enganámos no projeto porque tivemos há dois anos atrás sim ou então uma situação como 2014 em que chegamos aos primeiros testes pré-temporada e um carro que tem um motor que aquela merda andava a mil à hora e os outros pareciam protinentes exato que eu acho que é aquilo que pode acontecer em 2026 eu acho que não porque como é a diferença é o de 2014 era predominantemente motor o de 2022 era predominantemente aerodinâmica e este que vem aí é meio e meio e sendo meio e meio pode dar aqui para várias equipas conseguindo encontrar soluções que funcionem de um lado ou do outro ou dos dois lados um bocadinho se calhar vamos ter ali duas, três, quatro equipas que vão ser competitivas logo de início se calhar vamos ver diferenças muito grandes aí sim se calhar ou coivagens muito grandes de circuito para circuito equipas que conseguem tirar a melhor partida do motor 2010 2010 parte 2 Benício seu favor sim exatamente completamente foi o último grande campeonato que tivés pois foi tinha as três equipas a lutar todos os grandes prémios em cada circuito tinhas uma equipa que era mais forte que as outras duas foi um bom campeonato era dois carros sim eu percebi não era não é que tu em 2010 a vantagem é que tinhas três equipas seis carros o massa mesmo que não tendo ganho nenhuma corrida andava lá sempre a cheirar os códigos e estava sempre na luta lá à frente em 2020 tiveste dois gajos com dois carros é só por aí em 2012 também foi um bom campeonato mas na prática foi Alonso e Vettel os outros tiveram muito salto e baixaram um gol e depois foi Vettel foi Vettel sim o Ed Martins está aqui a dizer mas Salviano é preciso dar tempo ao Williams para ter três chassis em 2026 e Alpine produzir um carro de F1 e não um trator é verdade é verdade Alpine não deve chegar a 2026 concordo é isso mesmo eu queria dizer Alpine ou qualquer que seja na altura ou voltar se não for Alpine será só outra equipa não desaparece que é coisa boa bem não sei se tem mais alguma coisa quero-me conversar hoje não vocês podem acrescentar temas que eu não tenho incluído portanto podemos falar de outros temas aqui se quiserem estão a vontade não já falei do meu WEC já falei do OVRC está bom está entregue já está justificada a tua vinda exato já podes apresentar o papel agora depois de sepaste estamos cá outra vez portanto tu sabes o que é que eu já te pedi João temos que combinar a minha ida à Colónica para tomarmos um café com o Caboia exato eu mando-lhe uma mensagem mandei um SMS ao Camus e ia dizer temos que escolher um dia para tomarmos um café tenho um grande fã um amigo que é grande fã sou mesmo eu gosto muito dele sempre gostei desde que ele apareceu na Fórmula 1 e depois continuo a seguir no WEC e vejo as cuidas dele na NASCAR quando ele lá vai sou grande fã do Camus e depois gostei sempre numa entrevista que ele deu quando a Toyota saiu da Fórmula 1 que o pai tem um restaurante não é? não faço ideia mas já me lembro como é que és o fã eu acho que ele tem um restaurante mas agora estou a pensar porque o sonor do pai também tem um restaurante se calhar deve ser a tradição dos filhos de um restaurante acabarem a nos recolher mas tipo ele a dizer que não existe a Toyota sai e onde tiver solução tem que ir trabalhar para o restaurante do meu pai e pronto se não era o restaurante era outra coisa que ao que a dizer portanto gosto muito do Camus sou um grande fã e gosto de o ver a ganhar e ele ainda por mais agora tem o papel duplo porque ele é time principal e piloto isso é giro ver como é que ele gera as duas coisas muito bem só respondendo desculpa só respondendo a Martins que a Toyota esteve em Portimão na semana logo a seguida ao MotoGP tivemos a testar aí aliás chegaram lá na segunda de manhã eram para ter a pista desde as nove e meia ou coisa assim e tiveram que esperar até o meio dia porque os gajos do MotoGP ainda estavam a arrumar as merdas e tinha chovido não é? sim exatamente o sushi dá dinheiro o atum dá dinheiro o sushi não sei mas o atum dá muito dinheiro é caro para burro e dá lucro e o F Martins é que somos dois gosto imenso do Cobaia esteja os tempos da Fórmula 1 e fui acompanhando é um grande piloto o Cobaia é um grande piloto espírito de racer e sempre muito humilde e modesto gosto disso muito bem está feito vamos falar de um de hoje obrigado Sérgio, David e João Neto parabéns ao Dr. Soldas que ganhou aqui o nosso Lego Icons MP44 vai seguir no correio brevemente e fico contente seja para ele muito sinceramente porque ele está sempre a queixar que nunca lhe sai nada e assim vai deixar de me atesanar a cabeça que era um chapéu leva o Lego e já vai contente não podia ser a melhor pessoa ainda para mais o Dr. Soldas vai estar sexta-feira no episódio da NBA que vai sair já se o BFF1 de verifico o João Maral e a Inês Oliveira Martins com a análise do Grande Prêmio da China e os meus emojis aqui a fazer aparições não é cá já se o da BRC está disponível também em todas as plataformas e no Youtube amanhã vai ser o vamos falar de Wrestling às nove e meia da noite Portugal Continental menos o Moro dos Açores com a análise ao pré-draft da WWE que arranca sexta-feira no Smackdown e segunda-feira no Raw na sexta-feira sai o NASCAR e sai o Pinaco do João Maral que é um exclusivo para patronas e patronos e membros do canal de Youtube e depois sábado sai o da NBA que será gravado na sexta e começamos a ter conteúdo diário e começa a ser preocupante porque eu é que tenho que gerir isto tudo e começo a ficar sem vida mas pronto já sabem se podem ser patronos e poderem ajudar o patreon.com barra BFF1 a partir de um euro por mês é uma ajuda que dão é preciosa e bem-vinda e que nos ajuda a pagar as contas e a manter tudo isto a funcionar podem fazê-lo no patreon.com barra BFF1 ou no canal de Youtube se não poderem ser patronos porque a vida está difícil e é compreensível ninguém nos acusa de nada mas poderem partilhar os nossos pouços nas redes sociais sobretudo se forem a anunciar os episódios era bem-vindo porque se toda a gente que ouve ouve fizesse isso tínhamos umas centenas ou milhares de retuitos todas as semanas e isso dava muito jeito para crescermos e chegarmos a mais gente acho que neste momento somos o único espaço de fãs para fãs em Portugal de Fórmula 1 em que toda a gente pode participar e portanto acho que é de promover o espaço podem não gostar do que se diz cá mas isso é uma questão de virem cá dizer o que pensam vocês mas acho que se temos esta plataforma de adeptos para adeptos é algo que nos pertence a todos e que devemos todos construir e toda a ajuda é bem-vinda e faz com que sejamos cada vez mais e tenhamos mais força também naquilo que dizemos e pensamos para fazer chegar isso a quem direito para que podemos não mudar nada mas pelo menos ficam a saber o que pensamos enquanto adeptos da modalidade e quem diz o Fórmula 1 diz o NASCAR diz o WRC Fórmula E esta semana temos o IPRI do Mónaco que é o único que eu vejo todos os anos religiosamente porque é o circuito que eu acho que é perfeito para a Fórmula E e vamos ver como é que o António se safa aí temos o MotoGP com o GRANDE PRÊMIO de Espanha podem seguir o Miguel a ver se desta vez conseguem um resultado melhor e certamente será uma ruída bem interessante porque nem sei quantos pilotos espanhóis é cá lá mas é a corrida caseira de notável do pelotão e portanto vai haver guerra de certeza vai ser bom acompanhar a NASCAR no domingo à noite portanto muitas coisas outras vezes este fim de semana e deve haver mais coisas como estou a esquecer há que arrancar o DTM também não é? Sim mas isto do DTM já nem percebo muito bem o que aquilo é portanto tem nada a ver tudo que era não eu também não agora é um género de GTs com tudo DTM já foi bom agora pronto é é uma coisa que está lá muito bem muito obrigado a todos nós voltamos nós voltamos quarta-feira às 21 horas Portugal Continental menos uma hora nos Açores bom 25 de Abril para todos celebrem a liberdade é também por isso que podemos fazer os podcasts sejam estes sejam outros seja de esporte seja de política seja de cultura seja do foro a liberdade pertence-nos a todos e é uma responsabilidade de todos temos de saber conviver uns com os outros neste espaço e também temos de saber respeitar todas as opiniões e todas as vontades dentro do possível e portanto dia 25 de Abril é um dia para celebrarmos todos independentemente de onde nos posicionamos no espectro político é um dia de todos para todos assim como vamos falar que foi uma plataforma de todos para todos o que está em Fórmula 1 25 de Abril é um dia de todos para todos os que querem viver na liberdade e em democracia muito obrigado a todos e a todos beijinhos e abraços boas corridas e até breve 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 e até breve